É bacaceira, é bacaceira Ela gosta da balada, ela gosta da zoeira É bacaceira, é bacaceira Ela gosta da balada, ela gosta da zoeira Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de uísque, rede e bum Chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Eu chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheia de uísque, rede e bum Chamo pra dançar, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum É na pisada, é na pisada, vamos dançar Eu sou um dos teclados É pacaceira, é pacaceira, ela gosta da zoada, ela gosta da zoeira Eu chego na balada, já encontro ela, toda turbinada, cheia de uísque e redibum Eu chamo pra dançar, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Eu chego na balada, já encontro ela, toda turbinada, cheia de uísque e redibum Eu chamo pra dançar, balança bumbum, balança bumbum Assim vai, gatinha, vai Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Chama! Isso é o suco dos teclados ao vivo, hein? Vamos dançar, vamos curtir Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou amor Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou amor Amanhã eu te dou, hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia é livre para amar Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou amor Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou amor Amanhã eu te dou, hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia é livre para amar Tô, 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 subindo pelas paredes É tão difícil querer Vamos, senhor Vou esperar, traz água que eu tô com sede Com vontade de te ver, com fome de te querer Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou, amor Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou, amor Amanhã eu te dou, hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia é livre para amar Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou, amor Amanhã eu te dou, eu te dou, eu te dou, amor Amanhã eu te dou, hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia é livre para amar Tô, 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 subindo pelas paredes É tão difícil querer Ô senhora gatinha Vou esperar Traz água que eu tô com sede Com vontade de te ver Com fome de te querer Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Chama a nuvem, Zé Zoró de novo Ô papai Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé De uma mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pra asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy A roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra roça dos playboys A roça venceu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto da zinina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa dos playboy a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu Oh, 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 papai E a roça é boa demais E a roça não é seu Chama, chama, soror de novo Os corações apaixonados Pra galera beber Pra galera que gosta de curtir o som no carro Toca o sonazão, toca o sonazão E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima A galera curtir, a galera não sabe Beber, se apaixonar, sorar de novo Vem, pai Oh, para o Gato Silva Chama-se Quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, self E a nega me ligando, soro Manda uma foto Selfie, selfie, self Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça É a vez deles Os cara aqui, ó Chama, chama, chama Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma boletinha Vindinho, gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora Agora, ó como é que tô Os raparigueiro na roça Os raparigueiro na roça Menina, os carequinha Joga pra cima Estourou de novo Quando não tinha cabelo Quando não tinha cabelo Manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, soro Manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro na roça É só tocar o paredão Quem é? Quem é? É Sorosão E os carequinha Só tá chegando as top As top Por quê? A galera que curte Sorosinho É tudo top Por isso Ela tá quebrando Vem de paredão Vai, vai Bora gostosona Olha a gostosona Olha a gostosona Que chegou Quando ela chega Marcharada Dá um grito Vem que corpo bonito É a carteira de motorista Vai Olha a gostosona Olha a gostosona Que chegou Quando ela chega Marcharada Dá um grito Vem que corpo bonito Vem a ronque Chegou Chegou de tuxo Maçonzeira De lascar Abrei o porto A maleta Botando é pra torar Chegou de tuxo Maçonzeira De lascar Abrei o porto A maleta Botando é pra torar Pode ela Chega Levanta a boeira Na sua chora É o pica-pau Aquilo ali Pode ela Chega Levanta a boeira Sua chora Praça Vem essa sonzeira Vai Olha a gostosona Ela tem carta De motorista Vai Olha a gostosona Que chegou Vai Olha a gostosona Tá melhor que você Fica palco Ela dá um grito Sai do chão Vai Vai Você não tem carta Ela tem carta Por isso ela chega de tuxo Santa É Camara Amarelo Tudo mais Tá estourada Vai 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 Olha a gostosona Olha a gostosona Que chegou Levanta pra dançar Levanta Olha a gostosona Olha a gostosona Que chegou Quando ela chega Mas caralha Dá um grito O pô Bonito O avião Que chegou Chegou de tuxo Uma sonzeira De lascar Abriu porta Mala Tá botando É pra atorar Chegou de tuxo Uma sonzeira De lascar Abriu porta Mala E tá botando É pra atorar Onde ela chega Levanta a boeira Balançou João da praça Vem essa sonzeira Onde ela chega Levanta a boeira Balançou João da praça Vem essa sonzeira Vai Olha a gostosona A mulher dançando Tem gessado Meu Deus Quando ela chega Mas caralha Dá um grito Vem que topou Bonito Só razão Também virou Vai Olha a gostosona Olha a gostosona Que chegou Ela dá um grito Vem que topou Bonito Sai do chão Vai Vai Para que vai Behavior Barricas É estrela Barricas Caralha Parricas 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 Marricas Parricas Barricas Parricas Come o rumi Para que vai Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Sora de novo, hein? O sol tá quente, o sol tá quente A galera laçando, laçando O dia raiou, hoje ninguém vai embora O dia raiou, hoje ninguém vai embora Aqui não tem esse negócio de dizer, ai meu pé tá doendo não Galera dança, babai É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje é dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje é dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abrem a bala e tomam aqui, soram de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abrem a bala e tomam aqui, soram de novo O dia raiou, hoje ninguém vai embora 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 Hoje é dez da manhã, onze Meu dia é nós aqui, papai O dia raiou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje é dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me lembrou Parei com isso, hoje é dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abrem a bala e tomam aqui, soram de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós abrem a bala e tomam aqui, soram de novo O dia raiou, hoje ninguém vai embora 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 E não vai não, e não vai não, e não vai não Tô mandando a salão É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro Gil, Gil, Santa Efigênia, a loja dos DJs Pedi o chartinho, picoladinho, jodinho na boquinha Descendo até o chão, é que menina safadinha E tomando cerveja e lambe da latinha Pediu uma barra de coco só pra alisar o canudinho Tomando cerveja e lambe da latinha Pediu uma barra de coco só pra alisar o canudinho Essa menina só gosta de vaqueiro, fazendeiro Vaqueiro por dinheiro, vaqueiro por roseiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta é da pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro Na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta é de vaqueiro, fazendeiro É o buscando os teclados E o shortinho bem caladinho, pediu na boquinha Descendo até o chão aqui menina danadinha Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu água de coco só pra alisar o canudinho Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu água de coco só pra alisar o canudinho Essa menina só gosta de vaqueiro fazendeiro Vaqueiro com dinheiro, vaqueiro com roseira Na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro, ela só gosta de vaqueiro fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro Ela só gosta de vaqueiro fazendeiro Que só somos paredões aos teclados ao vivem É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta de vaqueiro, fazendeiro Eu sou dois paredões Já não consigo viver assim Sem o seu amor, sem o seu calor Já não consigo viver assim Sem o seu calor, sem o seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu calor Já não consigo Simbora! Eu sou um dos teclados Vamos dançar, rima, Mercedes Dança! Dança! Vamos dançar, Betão! Comigo assim, ó! Já não consigo viver assim Sem o seu amor, sem o seu calor Já não consigo ficar aqui Sem o seu calor, sem o seu amor Você sumiu e me deixou Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu calor Sozinho estou, sem o seu calor Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu calor Dança! Dança! Chama! Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sozinho estou Como é que é, galera? Assim, vai? Sem o seu amor De novo, vai! De novo, vai! Você sumiu e me deixou Sozinho estou, sem o seu amor Dança! Dança! Excesso dos pecados ao vivo Obrigado, gente, pelo carinho Vamos dançar! Alô, minha galera! Alô, minha galera! Boa de São Paulo! Chama, chama! Que é soro de novo! Ei! Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se preparem pra sofrer Se preparem pra ligar Se preparem pra ruer Se preparem pra chorar Quando vê o sorozão Outra boca beija Se preparem pra sofrer Se preparem pra ligar Se preparem pra ruer Se preparem pra chorar Quando vê o sorozão Outra boca beija Alô minha galera boa, de Minas Gerais, da Bahia, toca o sorosão Sororino, oh, chama, chama, é o vaqueiro do Sorosilva, conquistando o Brasil Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, outra boca beija Se prepare pra sofrer, se prepare pra ligar Se prepare pra ruer, se prepare pra chorar Quando vê o sorosão, outra boca beija Joga pra cima o Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorosão, a galera bebe Vamos dançar Toro Silva tem música de todo jeito Vai, 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 vai Repa, bebê, repa, mexê Quebra, repa, quebra, joga pra cima Rala, rala, rala Repa, bebê, repa, mexê Quebra, repa, quebra e joga duro Rala, rala, rala Domingão, todo mundo numa boa Curtiram o sorosão Bota aí, vai, vai É Domingão, tô numa boa Pouco de ressaca Camara, mulherada, pra beber, pra varriar Vai, oba, oba É Domingão, tô numa boa Pouco de ressaca Camara, mulherada, pra beber, pra varriar Vai, oba Oba Com o sorosão ligado Tudo liberado Oh, oh E as gatinhas chegando Shortinho colado Com o sorosão ligado Tudo liberado Oh, oh E as gatinhas chegando De shortinho colado É pra beber, é pra mexê É pra, repa, quebra, joga pra cima Rala, rala, rala É pra beber, é pra mexê Quebra, repa, quebra, joga duro Vai Rala, rala, rala É pra beber, é pra mexê Rala, rala, rala É pra beber, é pra mexê Pra, repa, quebra, joga duro Rala, rala Rala, Maria Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir, se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se fizer o bom é só nós de novo, o diferenciador E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir É só nós de novo Dança, dança, dança E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que eu tô, eu tô aí É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Eu tô, eu tô aí Eu tô aí na sua mente sem deixar você dormir Eu tô, eu tô, eu tô aí Vai dançando, vai dançando, vai dançando E essa é do meu parceiro, você é balhada O rei da cana é dada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só volto se você me der a chave do portão Joga, joga, joga pra cima que é serve o ovo Joá! Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Saudade, liga-me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Vamos dançar menino que é sonar de novo Sonar seu banho na batom Basta na boca da galera Parado aqui na BR, hein? BR-C-16, gente Descendo pra minha Bahia Oi Só faltou churrasquinho, cadê? 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 Oh, oh, oh Sou parado aqui na BR Subboteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta de o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada, desgramada, desgramada Daçando, daçando, daçando Sou parado aqui na BR, sob o teto de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebi cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração, trilha sonora dos abandonados É por conta de o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Chama meu papai Meu Deus é cada coisa Fala de novo Chama assim Olha o chapéu, menino Fala de novo Essa é demais, viu? Uh, uh É o som dos teclados Só no batidão Meu amor, me telefone Como é que é? Vai! Eu só penso em você Eu preciso tanto, tanto No batidão Em teus braços me aquecer Vai! Vem! Eu te amo Estou pensando em ti Estou pensando em ti Olha a pisada Quando alguém fala em seu nome Dá saudade de você Surgem muitos pensamentos E eu me ponho a dizer Vem! Eu te amo Estou pensando em ti Estou pensando em ti Como posso viver se quem amo Não vejo mais E guardo no peito Um mar de emoções Telefone, pois eu te amo Me faz feliz Que eu já aprendi Chega de lições Chamo por você Estou pensando em ti Vem! Vamos viver a vida Pois eu sou louco por ti Por ti, por ti Sem você Sem você, minha querida A tristeza não tem fim Me telefone Estou pensando em ti Como posso viver se quem amo Não vejo mais E guardo no peito Um mar de emoções Telefone, pois eu te amo Me faz feliz Eu já aprendi Chega de lições Como é que é? Chamo por você Estou pensando em ti Chamo por você Chamo por você Eu chamo por você Eu chamo por você A minha boca A minha boca fica louca Pra ganhar seus beijos Assim, ó Eu viajo Nas entraninhas O seu corpo Existe uma fonte Pra chegar Até o seu coração Os seus olhos São faróis São faróis São faróis que alimentam Esse meu desejo Se eu te desejo Se eu te vejo Se eu te vejo A minha boca fica louca Pra ganhar seus beijos Assim, ó Assim, ó Eu viajo Nas entraninhas O seu corpo Existe uma fonte Pra chegar Até o seu coração Os seus olhos Os seus olhos São faróis que alimentam Esse meu desejo Se eu te vejo A minha boca fica louca A minha boca fica louca Pra ganhar seus beijos Sem você dar um beijos Quem é, quem é, quem é, quem é É os caras aqui, ó E pros caras aqui tem Boné do Renabuts Vai, papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vinte e um gadinho Foi, vinte e um inimigo Andei botar cabelo Agora ó como é que tô Vinte e um gadinho Foi, vinte e inimigo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Os raparigueiro da roça Menino, os carequinha Joga pra cima Estourou de novo Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava assim Vinte e um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Vinte e um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça Selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo story Raparigueiro da roça É pra tocar no paredão Quem é? Quem é? É só o nozão E os carequinha Oh Dançando, dançando, dançando Lá vem ela, lá vem ela Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão Do som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão Do som do meu fusquinha Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Quem é? Quem é? Seu swing da pisada É só nozão, papai Show! Show! Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão Do som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão Do som do meu fusquinha Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar O bebê O bebê é bebê no corote Com a galera da vilinha É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê é bebê no corote Com a galera da vilinha É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê, o bebê, é bebendo corote com a galera da vilinha O bebê, o bebê, é bebendo corote dançando pesadinha O bebê, o bebê, é bebendo corote com a galera da vilinha O bebê, o bebê, é bebendo corote dançando pesadinha Dançando, dançando, dançando Quem é? Quem é? Sorão de novo Show papai Pra galera do bar, toca nos varedão Vai, vai Sorão, repertório novo Sinto algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Viver o beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me deu e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me deu e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Guardo minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Guardo minha boca te beijou Galera que gosta de curtir o sorozão, levanta a tampa Aumenta o som, aumenta o som Sarói de novo Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado, que 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 me faz tão bem Me deu um beijo, fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Guardo minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Falo minha boca te beijou Falei pra galera dançar, goste de se apaixonar Puxa o meu Tom Silva Vai, vai Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recei uma ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Estou te ligando Que hora vai chegar? Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Forte abraço A minha galera de Minas Gerais A minha galera da Bahia Ela é São Paulo Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo a ligação Alô, amor Prometo que não vai me enganar Tô ligando Saber que hora vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia Tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Tô botando gaia Tô botando gaia Bate abraço minha galera boa A minha galera de Goiás Virou sacanagem E já virou Virou sacanagem Uma quer subir Tra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir E a outra vai Uh! Que bora alto! Turma da Sabe, se é bom demais! Olha, deixei o meu busquinho no posto de gasolina Peguei minha picape Tava escapadinha Lutei de mulher Tô botando pra quebrar Lutei de mulher Tô botando pra quebrar Lutei de mulher Lutei de mulher Tô botando pra quebrar Onde nós passamos A poeira levanta É uma me negando A outra encostando Tá ficando bom Negócio melhorando É uma me negando A outra encostando E tá ficando bom Negócio melhorando E já virou sacanagem Já virou Uma quer subir Outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir Outra quer beber E já virou sacanagem Já virou Pularagem Uma quer subir Outra quer descer Virou, 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 virou Virou sacanagem Uma quer subir E a outra vai Uh! Na vida é assim Uma quer subir E outras Só descer Meu Deus, descendo até o chão, o corpo da mão no paredão, vai Olha, deixei eu minha rosquinha no posto de gasolina Peguei minha picape para dar uma escapadinha Lutei de mulher, tô batando pra quebrar Onde nós passas a poeira levanta De mulher, tô batando pra quebrar Onde nós passas a poeira levanta É uma me ligando, a outra encostando O trem tá ficando bom, só o rosão tá melhorando É uma me ligando, a outra encostando O trem tá ficando bom, só o rosão tá melhorando E já virou sacanagem, virou fuleiragem Uma quer subir, outra quer descer E já virou sacanagem, já virou fuleiragem Uma quer subir, outra quer descer E já virou sacanagem, já virou fuleiragem Uma quer subir, outra quer descer Virou, 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 virou sacanagem Uma quer subir e a outra vai E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lados giram o mundo Mas parece que tudo é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Eu sou um dos meclados Alô, Caio Costa Vamos nessa porrô Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando toco os seus lados giram o mundo Mas parece que tudo é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Alô, Arthur Larissa Vamos nessa porrô E aqui vai a mensagem do Arro Raio Serra Maio É o som dos paredões com os dos teclados É o som dos teclados O velho cruza a soleira de bordas longas E barbas longas e ouro o brilho em seu colar Na lar de frio onde parava Sua camisa e seu aforte de caçador O meu velho indivisível O meu velho indivisível O meu velho indivisível Debrinato vai brilhante Em meu cérebro calculo luz de sol Na manita matutina E que transparente cortina ao meu redor Se eu lhe disser que é meio sabido Você diz que é meio pior E pior do que planeta Quando perde um girassol É um terço de brilhantes nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Eu nunca dormia só O meu velho indivisível O meu velho indivisível Ares de olhos tão profundos Que amargam as pessoas que te dá Mas que bebem Como é que é minha gente Na altura Irmanda São os olhos São as asas Cabelos de água Na pedra de turmalina E no terreiro da usina Eu me criei Voava de madrugada E na cratera Condenada Eu me calei Se eu calei Foi de tristeza Você cala E calado vai ficando Só falar quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até no meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta No jogo de provisar Entrecortando Eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Reclamar Então reclama Uh Aborra Abor e pai Abor e pai O meu velho indivisível Aborra Abor e pai O meu velho indivisível Vai Aborra 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 Aqui no dentro Agora eu não vim dizer não Vai Galera nossa Galera nossa Puxa Puxa vai Uh Uh Aborra O meu velho indivisível Vai Aborra 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 O Júlio Alton Silva vai Todo mundo dançando no meio do salão Vai ver a cabeça balançando Escore na parede, sono derrubar Todo mundo beba na frente do bar Olha que escore na parede pro meu sono derrubar Todo mundo beba na frente do bar É uma bagunçada, nada Tá aí me levantando, grada rebolando Na frente do bar É uma bagunçada, nada Tá aí me levantando, grada rebolando Na frente do bar Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forrozinho Vai! Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forrozinho Vai! Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forrozinho Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forrozinho Vai! É pra tirar o pé do chão Pra dançar só na cima tem que ter o pé ligeiro Simbora Davi Pisa meu negrinho O nome dele é William, pica-pau Abra o estúdio, agando Chama no piseiro A baquejada voltou, agora é de madeira O caminhão virou, o cabaré no baqueiro A baquejada voltou, agora é de madeira Só nós vamos virar, jogar pra cima sim E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro, agirante, vai descendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro, agirante, vai descendo a boiada A baquejada voltou, agora é de madeira E o caminhão virou, o cabaré no baqueiro A baquejada voltou, agora é de madeira Só nós vamos virar, o cabaré no baqueiro A baquejada voltou, agora é de madeira E o caminhão virou, o cabaré no baqueiro A baquejada voltou, agora é de madeira Só nós vamos virar, jogar pra cima sim E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vai descendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vai descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é de matelo E o caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de matelo Só nós não virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de matelo E o caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de matelo Só nós não virou, joga pra cima assim E a galera da Sona Menino no meio do mundo O Mendes, o Mendes, o Mendes, o Mendes Sora de novo pra viver O prazer na janela, o tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi, eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi, eu sei Vou ligar o som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Vou ligar o som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Liga o som, meio alto Liga o som, meio alto E toque o sorozão Chama! O travesseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi, eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi, eu sei O ligo som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo As casinha do fundo tem história O ligo som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo som, meio alto Tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Para o Elton Silva Quando eu ligar o som, meio alto Bem alto, meio alto Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito E balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largando daquele jeitão Fadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Então olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida Essa bandida rouba o coração Depois te esquece de vez Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Na porta de uma bodega Largando daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Só olho de canto de olho Só olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Dançando agarradinho É só hora de novo Maragatão Silva Essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados Outra é que pula Quem é? Quem é? É o diferenciador Sorado Sorado Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Vá sequência de botadona na rapa Dessa malvada Ela só quer Só cada um sentadinha É bolada, vai ser pá, 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 pá Nessa malvada, ela só quer, é socadão Sentadinha, é bolada, vai ser pá, pá, pá Joga pra cima, eu tô É pra dançar, vai, vai Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Ela só quer, socadão, sentadinha, é bolada, vai ser pá, pá, pá Tô nessa malvada, ela só quer, é socadão Sentadinha, é bolada, vai ser pá, pá, pá Tô nessa malvada, ela só quer, é socadão Sentadinha, é bolada, vai ser pá, pá, pá Tô nessa malvada, ela só quer, é socadão Sentadinha, é bolada, vai ser pá, pá, pá Coisa pra cima, eu tô Lembrando, lembrando, lembrando É soror de novo Vai, vai, sororzão Convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró Convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró do dado, né? E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró tem que parar Dona, dança, forró C, C, D, S É estudo, viu? Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró do dado, né? E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró Vamos dançar! Chama! Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Eu ralava gostoso Assim, gatinha, vai! Eu convidei a mulherada pra dançar Rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Cara gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró do dado, né? E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró do dado, né? E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo, esse forró Vamos embora dançar! Uh! Chama! Alô, primo, cê, três! Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Rela no peitinho dela Ralava gostoso na cumada, Gabriela Passava a noite inteira no forró do dado, né? Eu sou um dos pecados Ei, você tá apaixonada, tá? Essa é pra você, viu? Eu sou um dos pecados Sou a nova vida Sinto na boca o sabor dos teus beijos Ó, meu amor, que eu vou lhe encontrar Entro no clima tomando cerveja Mas ela não sei aonde comprar Vou agarrar seus cabelos e beijar sua boca E jogar na cama pra gente se amar Sem você, mulher, vou viver no sufoco Não como nem durmo se ela não voltar Mas A gente vai se amar Você vai me entregar O seu amor Como é que é? E se me querer Eu vou amar você Se me querer Eu vou amar você Mas A gente vai se amar Você vai me entregar O seu amor Ei, coisa linda, viu? É dois pra lá, dois pra cá É forró Sinto na boca o sabor dos teus beijos Ó, meu amor, eu vou lhe encontrar Eu entro no clima tomando cerveja Mas ela não sei aonde comprar Vou agarrar seus cabelos e beijar sua boca E jogar na cama pra gente se amar Sem você, mulher, vou viver no sufoco Eu não como nem durmo se ela não voltar Mas o que, galera Mas A gente vai se amar Você vai me entregar O seu amor E se me querer Eu vou amar você Se me querer Eu vou amar você Mas A gente vai se amar Você vai me entregar O seu amor Pra galera do bar Foca nos varedão Vai, vai, Sorosão Repertório novo Sinto um amor Sinto um amor diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Tu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Galera que gosta de curtir o sorozão Levanta a tampa Aumenta o som Aumenta o som Sorozão Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Oh 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 Piseiro bom Sempre a galera dançar Goste se apaixonar Puxa o meu Vão Silva Ai, ai, oh 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 Eu tô de boa curtindo no parque No meu sozão Só toca sorozão Quando mexo no chapéu As olhas viram Sorozão Só tem mulher bonita Eu tô de boa curtindo no parque Como é sozão Só toca sorozão Quando mexo no chapéu As olhas viram Sorozão Só tem mulher bonita E vai subindo E vai subindo Pula do cima de mim Vai, manhinha Vai, manhinha Vai subindo E vai subindo Pula do cima de mim Vai, manhinha Vai, manhinha Vai subindo E vai subindo Pula do cima de mim Vai, manhinha Vai, manhinha Vai subindo E vai subindo Pula do cima de mim Vai, manhinha 40 negas, boas, bota a pressão no pedalinho 40 negas, boas, bota a pressão no pedalinho Eu tô de boa curtido no parque Com meu sonzão, só toca sorozão E quando, olha a polpa na bunda Com meu sonzão, só tem mulher bonita Eu tô de boa curtido no parque Com meu sonzão, só toca sorozão E quando mexo no chapéu, as mulheres beira Só tem mulher bonita Vai subindo, vai subindo, pula doce mar de mim Vai maninha, vai maninha Vai subindo, vai subindo, pula doce mar de mim Vai maninha, vai maninha Vai subindo, vai subindo, o copo quebrou Vai maninha, vai maninha Vai subindo, vai subindo, pula doce mar de mim Vai maninha, vai maninha 40 nega, vou botar pressão no pedalinho, no pedalinho, no pedalinho 40 nega, vou botar pressão no pedalinho Ela pegou o carro, nem dirige muito bem, saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, 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 sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro, nem dirige muito bem, saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, 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 sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, o Belton Silva Eu falei uma D20, é uma caminhonete, bebê Essa é pros corações, apaixonado Essa é mais uma do meu parceiro, Luiz Meteoro Estoroderou Te dei amor, não deu valor Você me machucou Pisou demais, não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu, esquece, arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar Um jogo fora, meu amor, você não quis Ela pegou, meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor, você feriu Ela cuidou, meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir, eu sou no carro Te dei amor, não deu valor, você me machucou Te dei amor, não deu valor, você me machucou Agora que perdeu Agora que perdeu, diz que se arrependeu Me pede pra voltar, meu amor, você me machucou Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu sou no carro fora, meu amor, você me machucou Você me machucou, meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando, que frente o bar Chama, 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 chama de novo O Limbabá chegou, é só hora de novo Faz assim comigo não, vô lá Ô, 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 ô Vamos assim, vai Forte abraço a minha galera da Fernandias BR-116 Abraça a galera que tá curtindo, só nós vamos nas estradas Vai, vai Nasci e me criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada A barra trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama que eu vou bebê Chama que eu vou bebê Só sinta pesada Pula não Vai Balançando, balançando E o sapatinho assim Chapa, chapa, chapa Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada A barra trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Oh, menino Isso é bom demais pra dançar Simbora, vaqueiro Chama assim, vai Será de novo E eu chamo pra cantar comigo Ela, Lidy Rios A imperadora Canta, Lidy Rios Deixa comigo Elson dos teclados Foi mal magoar você Eu te peço Perdoa-me Você não vai Não vai Me deixar você Não vai Você fez tudo errado E me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões Várias aflições Só sinto muito forte Para suportar Agora estou em outro O jogo virou Pois eu encontrei O meu grande amor Segue sua vida Bandida Vai! Não sai Não vou Não sai Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Não sai Não sai Não vou Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Não sai Não sai Não vou Foi mal magoar você Eu te peço Perdoa-me Você não vai Não vai Me deixar Você não vai Você fez tudo errado E me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões Várias aflições Só sinto muito forte Para suportar Agora estou em outro O jogo virou Pois eu encontrei Pois eu encontrei O meu grande amor Segue sua vida Bandida Não sai Não vou Não sai Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Não sai Não vou Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Eu te amo Me perdoa Por favor 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 Ilusão dos Teclados Essa emociona, e a gente faz pra você assim ó É o som dos teclados, só no batidão Todos os dias quando acordo Não lembro mais do tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem, selvagem, selvagem Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte e diz E diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixem as luzes acesas E agora O que foi escondido O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Tô indo agora Pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Chama que eu vou Só sei dar pesada, bebê Acordar de manhã Dos pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rei Minimicando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Tô indo agora Pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Tô indo agora Pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Chama assim Saró de novo Piseiro bom Acordar de manhã Os pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rei Minimicando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Tô indo agora Pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Tô indo agora Pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Chama assim Saró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é Show Pisa meu neguinho de ouro Barona sana Barona sana Vai, vai, vai Pagar o peito Quando você me conheceu Barriava noite e dia Dormia no cabaré Agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci Pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Era desse jeito Barriava noite e dia Dormia no cabaré Agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci Pra ser mandado por mulher Eu já sabia Eu era da bagaceira Deixa de besteira Por favor, me deixa em paz Tô te avisando Se não cala a boca agora Pega mais coisa e vou embora Desmantelado Eu sou raparigueiro Gosto de varrear Não tenho pena de dinheiro Era da minha dora Eu vou ter pra moer Vou mudar minha vida Só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou raparigueiro Gosto de varrear Não tenho pena de dinheiro Era da minha dora Eu vou ter pra moer Vou mudar minha vida Só pra te satisfazer Eu já mudei uma vez Mudei de casa Mudei de apartamento Bora beber Bora beber Vai De beber não Pisa meu neguinho Levanta a tampa E toca a sorozão Aê É negu não É sorozinho Silva Quando você me conheceu Barriava noite e dia Dormia no cabaré Agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem eu não nasci Pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Eu era desse jeito Barriava noite e dia Dormia no cabaré Agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem eu não nasci Pra ser mandado por mulher Tu já sabe Eu era lavagaceira É deixe de besteira A rua me deixa em paz Tô te avisando Que não cala a boca agora Vem que as coisas Vou embora Esmantelado Eu sou raparigueiro Tudo em barriar Não tenho pena de dinheiro Nada me adora Eu vou até pra moer Vou mudar minha vida Só pra te faz fazer Esmantelado Eu sou raparigueiro Tudo em barriar Não tenho pena de dinheiro Nada me adora Eu vou até pra moer Não vou mudar minha vida Só pra te faz fazer Esmantelado Eu sou raparigueiro Tudo em barriar Não tenho pena de dinheiro Nada me adora, eu boto é pra moer Vou mudar minha vida só pra desfazer Desmantelar, eu sou raparigueiro Tudo em barriar, não tenho pena de dinheiro Nada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra desfazer Desmantelar, eu sou raparigueiro Tudo em barriar, não tenho pena de dinheiro Nada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra desfazer Desmantelado, eu sou raparigueiro Por debaia, não tenho pena de dinheiro Nada me adora, eu boto é pra moer Vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantelado, eu sou raparigueiro Por debaia, não tenho pena de dinheiro Nada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Vai, vai, uou! Vamos dançar! Eita negócio! Olha pra frente que dá certo Vai, vai! E as mulheres dançando, não para aí não Pisa meu papai Só não se me matou, mas tá na boca da galera Ei, Elton Silva! Ela falou pra mim que poderia ser até um esteira No chonete ela falou que tá um luxo Ela é vira-mar e eu periferia Sou trabalhador e ela é patricinha Um dos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu falei pra ela que a mala é um saco, cadeia do nó O amor é grande Ela é vira-mar e eu periferia Sou trabalhador e ela é patricinha Um dos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Ela vai à loucura, papai Se é só nós de novo, todo mundo da sala, aí A minha galera de Minas Gerais, aí Os corações apaixonados Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Boro Elton Silva, me chama assim, me chama assim Meu parceiro Júnior Souza acertou de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é o Tom Silva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Volta, 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 rapariga Soró de novo Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo Remolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Com ela chapeguente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissal demais Ela vem me seduzindo Rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Com ela chapeguente Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, volta Volta, volta Volta, rapariga Só nós de novo Alô O telefone tocou Em duas horas da manhã Já tem o nome dela Aparecendo na chamada Tava até brigado Tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor Deixa pra que liguei Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Essa é a Lil de Rios A imperadora em sucesso Alô O telefone tocou Em duas horas da manhã Já tem o nome dela Aparecendo na chamada Tava até brigado Tinha alguma coisa errada Tô de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpe amor Nem sei porque liguei Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Você me mata de vontade É o som dos teclados Alô meu parceiro Meu brother Gilzinho Santa Efigênia São Paulo Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Deixa que eu vou Deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas Esperando o lado de fora Que bom você ligou Já tava mesmo com saudade Com esse baby doll Você me mata de vontade Que delícia! Esse é o Belsso dos Tecnados, hein? É dois pra lá, dois pra cá Vambora! E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Remexendo a cinturinha Balançando o popozão Descendo até o chão Descendo até o chão Remexendo a cinturinha Balançando o popozão Vem a novinha Venha pro meu AP Vem a novinha Até o dia amanhecer Vem a novinha Venha pro meu AP Vem a novinha Até o dia amanhecer Que até o dia clarear Vem, 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 vamos embora E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Remexendo a cinturinha, balançando o popozão Vem a novinha, vem a pro meu apê 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 Vucu, 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 vucu E tira o pé, vai, vai, aqui no testemunho meu pé tá vendo não, galera dança Me dá um play, toque o sorozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, toque o sorozão, virou bagunça no paredão Será de novo, aqui não tem esse negócio de ouvir dizer não, galera dança Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia, eu tô igual bicho, só durmo de dia Eu tô igual bicho, só durmo de dia, eu tô igual bicho, só durmo de dia Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no poço e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no poço e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso, depois da academia Dá, 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 dá um play, toque o sorozão, virou bagunça no paredão Vai, me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Vai, me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Tá tocando em todo o Brasil, nos paredões Alô, Marcelo Gagalha, toca aí, de barulho no paredão Eu tô igual bicho, eu só dormo de dia, ré a noite na zumbeta na porcaria Olha que eu tô igual bicho, só dormo de dia, ré a noite na zumbeta na porcaria Tô daquele jeito que a mulherada gosta, com dinheiro no poço e um carrão da hora Tô daquele jeito que a mulherada gosta, com dinheiro no poço e um carrão da hora A mulherada vem Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, todo bem, tá na meia Olha o sucesso, depois da academia Dá, 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 dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Me dá um play, toca o sorozão, virou bagunça no paredão Vai, bora dançar, bora dançar Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Vou dar essa toalhinha pra você Para do sorozão Vamos dançar Quem é? Quem é? Vou não ser como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Eu não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor Forte abraço ao meu patrão Tom Rodrigues O cobra do forró Tamo junto, negão Oh, sucesso Bora dançar, forró no meio do mundo Hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão É do Vaqueiro SM Estourou Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado, vai Calma sim As mulheres são colado Bora, Tom Silva Já organizei minha galera Hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando com o rosinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado, vai Já organizei minha galera Hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando com o rosinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado, vai Oh, piseiro bom Onde tem paredão, tem que ter sorazão Oh, esta de gado é bom demais Oh, sorão de novo Os corações apaixonados Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo boa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo boa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo boa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é tão silva Soror de novo Soror de novo Soror de novo Pra tocar nos paredões, papai Tá com chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Soror de novo Soror de novo Eu acho que já não tem mais desculpas Por todo dia nessa luta Essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Parem de enganar o cara Ô Nayara Ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara Ô Nayara Parem de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço E tá falando que foi visouro Foi visouro Foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão, pra tocar no paredão Soroi Roberto, show papai Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Assim ó Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Assim ó Não mandarei Cinzas e rosas Nem posso contar Os nossos segredos de amor Comigo assim ó Comigo assim ó Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Comigo assim ó Comigo assim ó E eu acordei E eu acordei Sem saber Sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Comigo assim Cantem, cantem, venha E naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Assim ó Ela dormiu No calor dos meus braços Baby Dei-me seu dinheiro Que eu quero viver Dei-me seu relógio Que eu quero saber Quanto tempo falta Para lhe esquecer Quanto vale um homem Para amar você Simora A minha profissão É sujar e vulgar Quero pagamento Para me deitar Junto com você Estrangular meu riso Dei-me seu amor Que dele eu não preciso Simora, simai! Simora, simai! Oh, 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 oh Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Paguei meu dinheiro e vista sua roupa E deixo a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico só rindo Conta pras amigas que tudo foi mal E nada me preocupa de imaginar 100% ao vivo assim, ó Oh, 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 oh Uou, 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 uou Yeah Baby A nossa relação acabasse assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Paguei meu dinheiro e vista sua roupa E deixo a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conta pras amigas que tudo foi mal E nada me preocupa de imaginar Simora, Simora Baby, baby, baby Baby, baby, baby Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito, balançou a cabeça Na porta de uma bodega largada daquele jeitão Fadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Então olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Essa bandida rouba o coração na cama Depois te esquece de vez Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Trim que pula Passar a garra de um Cheirando o pescoço dela Assim Da porta de uma bodega largada daquele jeitão Fadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Só olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Dançando agarradinho, essa hora de novo Para o Gatão Silva, essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados, hein? Outra que pula Toca o negócio mais rusco aí, o negocinho Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor, meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais jogar pra cima, churro Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor, meu amor Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais vou te deixar Juro, juro, nunca mais te magoar Juro, juro, nunca mais jogar pra cima, churro Cadastra, garra de um ser bom demais É só dar de novo, papai Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira pra cada um de madrugada Rasgatinha sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Rasgatinha sentada no porto-mala Rasgatinha sentada no porto-mala É paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando, paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Pode abraçar minha galera do Fá Clube Paredão ligado, o Fá Clube do Soló Silva Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Rasgadinha sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Rasgadinha sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguetes balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha E as periguetes balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Paredão ligado Paredão ligado Desilusão Desilusão Uma decepção Coração Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Nada importa É só novinha É um som dos teclados, só no batidão É um som dos teclados, só no batidão É um som dos teclados, só no batidão Eu quero te dar Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Todo mundo dançando agarradinho, viu? Tô só assuntando esse negócio, viu? Mas ô gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Ô gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Mas ô gatinha linda, eu tô louco pra te ver Assim vai! Quero, 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 quero amar você Ô gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Que eu quero, 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 quero amar você Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Que eu quero, 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 quero amar você Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Vai, que eu quero, 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 como é que é? Vai Mas ô gatinha linda eu tô louco pra te ver Que eu quero, 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 quero amar você Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer Me ver devagarinho, vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer Me ver devagarinho, vou fazer você gemer Mas, ô gatinha lindo, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Eu quero, 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 quero amar você Mas, ô gatinha lindo, eu tô louco pra te ver Vai, ô gatinha lindo, eu tô louco pra te ver Que eu quero, 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 quero amar você E quando chegou no forró, a mulherada fica louco, fica louco Louca pra dançar, chega e enche o copo, até derrama E quando vai ficando tarde, a mulherada toda some, some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topou, não topa Eu também quero entrar, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Viver com meus amigos, dançar com meu amor, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Viver com meus amigos, dançar com meu amor, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Viver com meus amigos, chama E quando eu chego no forró, a mulherada fica louca, toca pra dançar Chega e enche o copo, até derrama E quando vai ficando tarde, a mulherada toda some, some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topou, não topa Eu também quero entrar, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Viver com meus amigos, dançar com meu amor, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Viver com meus amigos, dançar com meu amor, é nesse palo que eu vou, é nesse palo que eu vou Bebê com meus amigos, é nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Bebê com meus amigos, dançar, chamar E quando eu chego no pão, a mulherada fica louca Louca pra dançar, chega e enche o copo, até derramar E quando vai cantar, a mulherada toda some pra beijar Só não topa onde topa, eu também quero entrar E nesse balo que eu vou, é nesse balo que eu vou Bebê com meus amigos, dançar com meu amor E nesse balo que eu vou, é nesse balo que eu vou Bebê com meus amigos, dançar com meu amor Chama, vamos dançar, meira Alô, Tiel Alô, minha galera, vou de São Paulo Chama, chama, que é sarodito Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar galejou Tô me amando mais, sem a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se preparem pra sofrer, se preparem pra ligar Se preparem pra ruer, se preparem pra chorar Quando vêem o Sorosão, outra boca beijar Se preparem pra sofrer, se preparem pra ligar Se preparem pra ruer, se preparem pra chorar Quando vêem o Sorosão, outra boca beijar Alô, minha galera boa, de Minas Gerais, da Bahia Toca o Sorosão Sororino, ô Chama, chama É o Raquel do Sorosão Silva O que está no Brasil Ô papai Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar galejou Tô me amando mais, sem a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se preparem pra sofrer, se preparem pra ligar Se preparem pra ruer, se preparem pra chorar Quando vêem o Sorosão, outra boca beijar Se preparem pra sofrer, se preparem pra ligar Se preparem pra ruer, se preparem pra chorar Quando vêem o Sorosão, outra boca beijar Joga pra cima, Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o Sorosão, a galera bebe Sorosão de novo, Sorosão de novo Pra mexer, pra mexer Só vê o que se eu tenho, mesmo culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Contou as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não me vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar até me atender Fazer o que? Se eu tenho mesmo culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato Ela tem amor próprio Lutou as conversinhas Os esqueminhas As saídinhas Mensagem de motão Celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Lançando, poeira subindo, menino Gatinho novo, alô galera, bota o Brasil, toca ele aí, vai Eu tô na vaquejada, com ronga de novo, comendo água, chego o saró de novo Sou moral, rico, fazendeiro, na cama do soró, mulher, eu sou vaqueiro Bora dançar, alojado, senhor Rebouça, galera da Fluga e Ventos, fechando em freitas Batei um sapi, sapi, pouco, provei da ligado Batei a vaquejada, saí cortando a salto Paredão ligado, e ventinho, a vinha toque Fazendo um leireado, em cima da maroca É só uma lote de cem, pra gente gastar, avisa que hoje tem Que corte pra estralar, eu tô na vaquejada, com ronga de novo, comendo água, chego o saró de novo Sou moral, rico, fazendeiro, na cama do soró, mulher, eu sou vaqueiro Eu tô na vaquejada, com ronga de novo, comendo água, chego o saró de novo Sou moral, rico, fazendeiro, na cama do soró, mulher, eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro, mulher Ô negócio bom, senhor vaqueiro, sou eu Batei um sapi, sapi, pouco, provei da ligado Batei a vaquejada, saí cortando a salto Paredão ligado, e ventinho, a vinha toque Fazendo um leireado, em cima da maroca É só uma lote de cem, pra gente gastar, avisa que hoje tem Que corte pra estralar, eu tô na vaquejada, com ronga de novo, comendo água, chego o saró de novo Sou moral, rico, fazendeiro, na cama do soró, mulher, eu sou vaqueiro Eu tô na vaquejada, com ronga de novo, comendo água, chego o saró de novo Sou moral, rico, fazendeiro, na cama do soró, mulher, eu sou vaqueiro Tá dançando na aliança, hein? Será de novo Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Cadê suas amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi volta por baixo Amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Voltou Aí, tá vendo? Acho que era meio ruim Paga pra cima, sim Você deu, foi volta por baixo Amor, para com isso Volte, volte Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Cadê suas amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi volta por baixo Amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Cê deu, foi volta por baixo Amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou e não achou E agora? E agora? Chora não, chora não, bebê Bota o chapéu, bota o chapéuzinho assim Vai, vai Eu sou um dos teclados, só no batidão Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Vai, vai, vai Tá bom demais esse negócio, viu? Chega, vem pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convida a galera pra curtir meu forró Começo dos teclados, ninguém fica só Chega, vem pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convida a galera pra curtir meu forró Começo dos teclados, ninguém fica só Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Vai, vai, vai Ei, que trem gostoso, viu? O trem tá bom demais aqui Todo mundo dançando, agarrado, o chão levanta os teclados, viu? Tá vendo aí você, que fica aí parado Judicia nós e faz um rebolado O trem tá muito bom, tá gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Tá vendo aí você, que fica aí parado Subicia nós e faz um rebolado O trem tá muito bom, tá gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar sim, vai Fazendo peneirado como é que é, vai Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Rebrem gostoso, menino Tá vendo aí você, que fica aí parado Judicia nós e faz um rebolado O trem tá muito bom, tá gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Tá vendo aí você, que fica aí parado Judicia nós e faz um rebolado O trem tá muito bom, tá gostoso demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Agora todo mundo quer dançar porra Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar sim, vai Fazendo peneirado como é que é, vai Agora todo mundo quer dançar porra Subigando, se esfregando, o chão levanta porra Rebrem gostoso, menino, vai O trem bom, viu E que tá dançando agarradinho ali É juicinho da Santa Efigênia, viu Vamos simbora ao vivo assim, vai Rica em mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual, mas você não tem Eu vou me apresentar pra ela Assim ó E vou chamá-la de meu bem Chama Uou, 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 uou Uou, uou, uou Segura o vaqueiro Uou, 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 uou Uou, 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 uou Mas eu canto nas vaquejadas Aonde ela tá também Foi o tom que Deus me deu Foi cantar pra você, meu bem Mas ela mudou do cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Segura o vaqueiro Uou, uou, uou Isso é o som dos teclados ao vivo, hein Segura o morango Eu sou um dos teclados Ê, forrazão Comigo assim, ó Uou, 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 uou Uou, 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 uou Segura, meu filho Uou, 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 uou Que mulher maravilhosa Ela é lida demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Chama! Mas eu canto nas vaquejadas Onde ela tá também Foi um dom que Deus me deu Vou cantar pra você, meu bem Mas ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Chama! Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou O nome dele é R.M.C.D.S. Uou, 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 uou Chama! Uou, uou, uou J.R.S.S.S.O.M. A luz vazia, aquele abraço, hein Vamos dançar! Chama-se! Só se vem da pisada, menino Bora, vai, Tom Silva Bota na galera pra dançar Sempre assim E agora Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me humilha Me xinga Mas Fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Teu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Tô chegando aí E mente Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Só pra me iludir Abre a porta E agora eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Ai, eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, teu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí E mente, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, soror, vai aí Pode abrir a porta, menina Soror de novo Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato, ô Nayara, ô Nayara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, nessa luta, nessa luta, pare de enganar o gê Ele é tão bonzinho pra você, faz tudo por ti E você só enganar o gê Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato, ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Pare de enganar o cara E pra cantar comigo, vem ele Eia, eia, ô Velho Olha o sorão Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato, ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é, obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Sorói, Roberto Show papai Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Bora, bora, bora O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bater na mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom bater na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourando Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourando Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourando o vaqueiro, eu não Eu tô comprando é boi Vai, vai O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado, vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai! Mulher dançando Quando o copo, fora bebê Eu tô comprando é boi Bora, bora, bora Próximo, né, batom Mas tá na boca da galera Esse é o fim da pizarra, bebê Quem tá chegando é o outro que gosta de vinho caro E eu sou brasileiro Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Essa é mais uma pra galera do Chapéu, papai Joga pra cima aí Já derrubei boi no braço, tô todo estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mata, avançador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Moro embaixo do Chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Já derrubei boi no braço, tô todo estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mata, avançador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Moro embaixo do Chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo E essa baixinha também gosta do Rio Caro, hein? Bargunha-se, bargunha-se Saró de novo Oi, gente, sejam bem-vindos ao mundo mágico do forró Assim, ó Eu sou um dos teclados Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Whisky estado bom Cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Whisky estado bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Whisky estado bom Cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na cantaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Whisky estado bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô cachorrão 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 A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vamos dançar forró Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vem assim vai Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Vamos dançar forró É sempre um sinal que ruim Se mora então Quebra que quebra que sobe No solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá pirando, dançando Curtindo o toque do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá curtindo, dançando Curtindo o que véi? Vai! A mulherada dessa Até o teu manco Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá pirando, dançando Curtindo o toque do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá pirando, dançando Curtindo o toque do que véi? Vai! Quebra que quebra que sobe No solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano A mulherada sai do show Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá pirando, dançando Curtindo o toque do solinho americano Alô galera da boate da cachaça Vem curtir o suingado Que agita a multidão A mulherada assanhada Tá curtindo, dançando Curtindo o que véi? Vai! A mulherada dessa Tá tão manco, viu? Quebra que quebra que sobe No solinho americano A mulherada se sacode Dança que é pura emoção No solinho americano A mulherada sai do show O solinho americano O solinho americano A mulherada sai do show A mulherada sai do show Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Ligo sou bem alto Ligo sou bem alto E toque o sorosão Chama O travesseiro na janela Tapete na sacada Será que é ela que está ligada? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida Eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto O ligo sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero E te espero O ligo sou bem alto Eu vou pular o muro E te espero Bonecazinha lá do fundo Bora vai com o Silva Quando eu ligar o som bem alto Bem alto Bem alto Passa a mão no boi 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 É na balada que ela passa a mão no boi Vai, 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 vai Quando tá na fazenda Ela tá lisando o gado Tá na balada Ela tá lisando o boi Quando tá na fazenda Ela tá lisando o gado Tá na balada Ela tá lisando o boi Pode ser no meio de rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Pode ser no meio de rua Pode ser dentro do bar Ou na fazenda Ou em qualquer lugar Onde tem rod e amigo Tá rolando papo Tá rolando resinha Tá rolando sacanagem Onde tem rod e amigo Tá rolando papo Tá rolando resinha Tá rolando sacanagem Rodinho tá no chão Vou de porta na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza Rodinho tá no chão Vou de porta na mesa Mamãe tá me ligando Tô no meio da safadeza A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dando de comer o gado A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dando de comer o gado É gado, é boi, é boi, é gado, é boi, é boi, é boi, é boi É gado, é boi, é gado, passa a mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Vai, 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 vai Olha a pesada aí Só pra galera dançar A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dando de comer o gado A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dando de comer o gado É gado, é boi, é boi, é gado É boi, é boi, é gado, é gado, é boi, é boi, é gado E passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi Vai, 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 vai! Passa a mão no boi, pega na orelha do boi Aê, passa a mão no pescoço do boi Pega na boca do boi, vai É dançante Ô galera boa, só lá de novo, hein É, é, só lá de novo papai E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me amar no cingelo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Sabe por quê? É soror de novo Chala que eu vou Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falando algumas coisas que não sou pouco Ouvir de você Ouvir de você Eu já sabei você pode excluir O print dessa tela é de saudade O print dessa tela é de saudade de mim Tá com saudade de mim, bebê? Ai meu Deus Ai meu Deus É o som dos teclados É o som dos teclados Eu amo você Mas tudo que eu quero é reconquistar você Sem você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim linda Eu amo você linda Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer 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 linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Eu amo você linda Eu amo você linda Eu amo você linda Eu amo você linda Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é a minha paixão Adonado meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça E me veja loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade O que eu penso que tô vivendo O momento você é minha e eu sou seu Vem amor Se tô nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Nem faz delirar Quem tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono tubar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Dança Vamos dançar Alô Normando Alô Cleide Em Caraguatatua São Paulo A tua abraço Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quer pra todo mundo saber Que você é a minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa Para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega Me abraça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo Tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade O que eu penso Tô vivendo o momento Você é a minha E eu sou seu Ai Vem amor Sinta nessa mesa Quando todo mundo Olha me abraça E me beija Bem gostoso Me faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono tubar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Uh Ê porrozão É o sul dos teclados Ao vivo Um abraço Coriguinha do forró Eduardo Lene Você é estudo Bate um abraço Em São Paulo Aí Panclube Paredão ligado Tamo junto Tem Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Ou não atende Nem responde Será que é só de raiva Ou vai estar com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Forte abraço Forte abraço A minha galera de Tocantins Araguaína É meu Tocantins Do meu agrado Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Bando mensagens, amigo Ou não atende Nem responde Será que é só de raiva Ou vai estar com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Essa é mais uma pra galera dançar Chegando a aliança, hein? Só nasce quando é batom Mas tá na boca da galera Que saudade Vamos dançar Só nasce quando é batom A mão no copo e o cotovelo no balcão Que dia sem a dor Vai pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada voz que eu olho A dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fica dela dor Aí eu vou bebendo E o seu Zé enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz Senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo seu rapaz Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada voz que eu olho A dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fica dela dor Aí eu vou bebendo E o seu Zé enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo seu rapaz Senão eu vou morrer de amor E liga esse negócio aí Senão fica difícil Ai, ai Oh, oh, oh O seu Zé enriquecendo O seu João, todo mundo Uh, uh, uh O Limpabá chegou Essa é pra tomar cachaça Bora sim Uh, uh, uh Você tá achando que vai Vai, vai, vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Mas por que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Quem só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Quem só tem eu Vote pelo amor de Deus O Limpabá chegou Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute teu coração Por favor Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Quem só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Quem só tem eu Vote pelo amor de Deus Uhul 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 Essa é pros corações Apaixonado Essa é mais uma Do meu parceiro Luiz Meteoro Choroderou Te dei amor, não deu valor, você me machucou Pisou demais, não foi capaz de amar quem te amou Agora que perdeu, se esquece, arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar O jogo fora, meu amor, você não quis, ela pegou Meu bem, o bem Um jogo fora, meu amor, você feriu Ela cuidou, meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir o seu no carro, fará de novo Te dei amor, não deu valor, você me machucou Pisou demais, não foi capaz de amar quem te amou Agora que perdeu, se esquece, arrependeu Me pede pra voltar, mas pra mim não dá Eu já superei, o golpe que levei Já tem outro alguém, tomando seu lugar Um jogo fora, meu amor, você não quis, ela pegou Meu bem, tô bem Um jogo fora, meu amor, você feriu, ela cuidou Meu bem, tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando, de frente ao bar Chama, chama, só hora de novo Uh, 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 uh Jéssica, Alex Itamar, Alotim, Dona Ana, aquele abraço Vamos dançar forró Ei menina, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei girl, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Oh paixão Vamos dançar forró Eu sou um dos teclados Vamos dançar Ei menina, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei girl, chega e vem pra cá Essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Muhute! Uh! 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 Música Uh, meu amor Me deixou só Lindos momentos passamos amor Você foi embora nem me ligou Eu chamo você mas você não vem Procuro você onde está Não te esqueci Me telefone Meu amor já não dá mais Me telefone Meu amor já não dá mais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Não te esqueci Me telefone Meu amor Já não dá mais Me telefone Meu amor Já não dá mais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Abração Abração Boy CDs E Max CDs É o som dos teclados Uh, meu amor Me deixou Me deixou só Me telefone Meu amor Já não dá mais Me telefone Meu amor Já não dá mais Meu amor Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo demais Meu amor Não te esqueci Me telefone Meu amor Já não dá mais Me telefone Meu amor Já não dá mais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Não te esqueci Me telefone Meu amor Já não dá mais Meu amor Me telefone Meu amor Já não dá mais Meu amor Obrigado, Lidy Rios Banda Imperadora Sucesso, hein? Eu que agradeço, Elson Pelo convite Levanta o copo aí Eu vou dançar com o Sorosão Uh, vai Ê, 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 Ê Eu já não sei até que ponto Vou aguentar Estou ficando louco Só de imaginar Cê já pensou Cê já pensou Mar condicionado Um 15 e a gente suando De ver o volume De ver o volume mais alto A gente se amando O que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Um dia sem você Parece um ano Aí não dá Vamos dançar Vamos dançar Bota no 15 Bota no 15 Bota no 15 Bota no 15 No 20 tá muito quente Vai, vai, Sorosão Eu disse 5 dias 1 hora 10 minutos Que eu não te vejo O relógio Quantas horas Enquanto eu vou contando Nos dedos Todos os dedos Eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Já não sei até que ponto Vou aguentar Estou ficando louco Só de imaginar Cê já pensou Mar condicionado Um 15 e a gente suando De ver o volume mais alto A gente se amando O que cê tá esperando Cê já pensou Mar condicionado Um 15 e a gente suando De ver o volume mais alto A gente se amando O que cê tá esperando Dia sem você Parece um ano Uh! Vamos dançar! Repertório pra galera curtir! Vamo beber! Tererê! Uh! Querem que não? É a Solla Silva! O swing da Pisana, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-eu-ow! Na mesma hora, fora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz é contar caixas E o vento leve e se acarar Joga pra cima, show! É pra dançar, beber, se apaixonar Toca o sorosão, aê! Para o Atom Silva! Oh papá! Show! Oh 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 Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar, mas eu Você é o amor, eu resolvi mudar, saí do lugar onde me ganhei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar, mas eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Você é o amor, eu resolvi mudar, saí do lugar onde me ganhei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar, mas eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Olha a coruja, olha a coruja, bora bicuda E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário E se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou, eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário E se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Cestou, eu sei, já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, 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 eu sei, já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Pode vir menina, as mulher dançando de frente para a idade Tão sorozão, olha o chapéu menino É um som dos teclados, só uma batidão É nóis na fita, viu? Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Os cabra falam que nóis é desengonçado Desarrumado, mal acabado Nóis tá andando só com pita de barão Carro finão, só na prestação Nóis tá querendo é tirar onda de pregói Roupa de gris, óculos dançói Nóis tá andando só no ouro e na prata Tudo parecendo, uns da guinata Tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja, pode botar fé Tamo nem aí pra esse bando de zoiú Isso é inveja, já falamos tudo Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher É como tá lotado de mulher, viu? Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Os cabra falam que nóis é desengossado Desarrumado, mal acabado Nóis tá andando só com pinta de barão Carro finão, só na prestação Nóis tá querendo, é tira onda de playboy Roupa de gripe, óculos dozói Nóis tá andando só no ouro e na prata Tudo parecendo, os magnata Tamo nem aí pra esse bando de mané Isso é inveja, pode botar fé Tamo nem aí pra esse bando de saído Isso é inveja, já falamos tudo Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é o quê? Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, é tá lotado de mulher Vamos se morar ao privou Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Nóis tá pegando, é muita mulher bonita Isso é porque nóis tá fudendo, é nóis na fita Morrada, inveja e maluca e mané Nóis tá fudendo, tá lotado de mulher Alô, amor Te esperei, não ligou Te liguei, com você não falei Alô, amor Te esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Ligo no seu telefone, sou da caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Tô mais um tempo, eu passo, coração apertado Quem inventou a distância, não sabe o que é amar Porque se ele soubesse, não iria inventar Alô, amor Te esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Alô, curiguinha do forró, meu parceiro Vamos cantar forró, hein? Alô, Pietro Góis Ligo no seu telefone, sou da caixa postal Chamo no seu WhatsApp, mas você não responde Faz mais de uma semana, quero estar ao seu lado Quanto mais o tempo, eu passo, coração apertado Quem inventou a distância, não sabe o que é amar Porque se ele soubesse, não iria inventar Alô, amor Esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Alô Esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Estúdio Leandro Souza Estúdio Leandro Souza Gravações Gravando tudo ao vivo Vem Vem Vambora, senhor Alô Amor Te esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Alô Te esperei, não ligou Amor Te liguei, com você não falei Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Sorano Pra tocar no paredão Alô Alô Que sou esse Que tá tocando aí no paredão Alô Que sou esse Que tá tocando aí no paredão A casa tá lotada Camarote tá bombando Tá tocando o carro preto Tá tocando o carro branco A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando carro preto, tá tocando carro branco Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dançar Num chá, abre, 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 abre Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazenda, sabe? Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando pra fazer a dança do chá Descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando Sola, 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 sola Joga pra cima, show papai Quem é, quem é A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dançar do chá E abre, 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 abre Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dançar do chá E descende e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando pra fazer a dança do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando Sola, 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 sola Fora o Adon Silva Bota a galera pra dançar papai Bora, Silva Bora, Tom Silva Agradecendo que isso vira contra a mão Falou, foi caninona Meu Deus Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Virou de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Bocas e batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem Foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta Meu amor Pega pra cima vai Pega descendo que isso vira contra a mão E quem falou foi caninona Meu Deus Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Virou de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Bocas e batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem Foi ontem Que a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta Meu amor O meu amor Pega pra cima vai Que bora Tom Silva A sede apaixonada dançando Em frente o paredão Joga pra cima Olha pra frente que dá certo Lá vem ela, lá vem ela Ela tá dançando com a butina Do Reina Mourdes Homem das botas Personalizadas Um bebe, um bebe É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, um bebe É bebê no corote Dançando pesadinha Todo mundo dançando, hein? Estouro de novo Bora dar pro show Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater um bobo no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater um bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Um bebe, um bebe É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, um bebe É bebê no corote Dançando pesadinha Baby, um bebe É bebê no corote Com a galera da vilinha Baby, um bebe É bebê no corote Dançando pesadinha Uh, a galera dançando, hein Isso é bom demais Sorão de novo Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Não pode entrar Um pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pesadinha Pibip, um pibip É bebê no corote Com a galera da vilinha Pibip, um pibip É bebê no corote Dançando pesadinha A galera de São Paulo é show Essa toca na rádio imprensa, hein Cento e dois ponto cinco Sou nordestino Pibip de vaqueiro Com muito orgulho Satisfação Ela me deixou num bar Diz que ia trabalhar Já faz mais de dois meses Eu pirei de vez Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou no ar Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou no ar Solta, solta Solta, solta Solta, solta Ai, dá só não me ver Solta, solta Solta, solta Solta, solta Joga pra cima, aí Sou nordestino Pibip de vaqueiro Com muito orgulho Satisfação Ela me deixou num bar Diz que ia trabalhar Já faz mais de dois meses Eu pirei de vez Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou no ar Ela foi embora pra jamais que eu sei E me deixou no ar Solta, solta Solta, solta Solta, solta Vai descendo, bebê Solta, solta Solta, solta Solta, solta Joga pra cima, aí O meu coração Não consegue viver O meu coração Não consegue esquecer Eu não posso viver Longe de você Com meu coração Vai Não pode Mais viver Assim vai Segura a batatinha, meu brother Dança, dança, dança Betão da Mansão Music Esse cara é moral É o som dos teclados Só a batatinha Eu não consigo mais viver sem você Por mais que eu tente Não consigo esquecer Sem o seu amor Não sei viver Volte para mim Meu amor Meu amor O meu coração Não consegue viver O meu coração Não consegue esquecer Eu não posso viver Longe de você O meu coração Como é que é, vai? Não pode Mais viver assim Um abraço Para essa milumeira Que curte nosso som Vamos embora Eu não consigo mais viver sem você Por mais que eu tente Não consigo esquecer Sem o seu amor Não sei viver Volte para mim Vai Meu amor O meu coração Não consegue viver O meu coração Não consegue esquecer Eu não posso viver Longe de você O meu coração Não pode Mais viver A ser a vida O meu coração Não consegue viver Não consegue viver O meu coração Não consegue viver Não consegue esquecer Eu não posso viver Longe de você O meu coração Como é que é, vai? Não pode Mais viver A ser a vida O meu coração Não consegue viver O meu coração Não consegue esquecer Eu não posso viver Longe de você Longe de você O meu coração Não pode Mais viver assim Ei, tia galera Esse é o Júlio Teclado 100% ao vivo Vamos dançar Vamos dançar Meu parceiro Leandro Souza Gravações Gravando ao vivo Vem Como é que é? Uh! Essa é pra doer no coração Assim ó É o Júlio Teclado E quando estou sozinho Eu penso em ti Eu penso em ti Lembrando os momentos lindos com você Tudo que eu fiz foi pra te ter aqui Eu não aguento mais gatinha Tanto sofrer Tanto assim comigo assim Vai Eu amo Você Vambora, vambora, vai Eu quero Te ter Te peço por favor Eu quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero te mostrar Um pouco de mim E te dizer Gatinha Eu te amo demais Assim que eu te domingo Vai Eu amo Você Canta comigo Canta, canta, vai Eu quero Te ter Dos saques, dos saques Vambora, assim, vai Uh! É dois pra lá, dois pra cá Tá bom demais Simora, então Segura, boraguinho Deixa comigo, assim, vai E quando estou sozinho Eu penso em ti Eu penso em ti Lembrando os momentos lindos com você Tudo que eu fiz foi pra te ter aqui Eu não aguento mais Gatinha linda Tanto sofrer Tanto comigo, vai Eu amo Você Vambora, vambora, vai Eu quero Te ter Eu te peço Por favor Eu quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero te mostrar Um pouco de mim E te dizer Gatinha Eu te amo demais Mas canta comigo, vai Eu amo Você Como é que é? Como é que é? Eu quero Te ter Que delícia E Zéus Os meus teclados Alvindo pra você Vambora, vai E sua presença no forró Vamos dançar, galera boa Fernando de Noronha Já não tenho o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia Fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Tchalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala Já tentei fiz de tudo, sem você não dá Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Sucesso ao vivo pra galera nessa aí Fernando de Noronha Já não tenho o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia Fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Sem você Sem você Tchalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala Já tentei fiz de tudo, sem você não dá Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Tchalalalala Já tentei fiz de tudo, sem você não dá Tchalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Se você não voltar eu vou te buscar Não adianta Seu swing da pisada é Sorosão Pra tocar no paredão É Sorosão de novo Diferenciador Diferenciador Vai mexer Olha a gostosona Olha a gostosona que chegou Quando ela chega vai chegar na aluna Equipo bonito Sai do chão, joga pra cima Dança, dança Vai tocar no paredão Porro Olha a gostosona Olha a gostosona que chegou Pode ela chegar marchaada a um grito Tranquilo Equipo por bonito avião que chegou Olha a gostosona Olha a gostosona que chegou Olha a gostosona Quando ela chega marchaada a um grito Equipo por bonito avião que chegou Chegou de tucso uma salveira de lascar Quando ela chega, leva da poeira, balançou o chão na praça, com essa solzeira, vai! Olha com essa zona, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada ao grito, tem que botar o bonito o avião que chegou Olha com essa zona, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada ao grito, tem que botar o bonito o avião que chegou Olha com essa zona, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada ao grito, tem que botar o bonito o avião que chegou Olha com essa zona aí, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, machinada, um grito, tem que focar bonito o avião, chegou Chegou de tucos, uma solveira de lascar Abriu o porta, a maleta, botando é pra atorar Chegou de tucos, uma solveira de lascar Abriu o porta, a maleta, botando é pra atorar Quando ela chega, leva a tapoera, balançou o chão na praça Essa zoseira, quando ela chega, leva a tapoera, balançou o chão na praça Essa zoseira, olha com essa zona aí Olha com essa zona que chegou, quando ela chega macharada a um grito É que o couro bonito o avião chegou Olha com essa zona aí Olha com essa zona que chegou, quando ela chega macharada a um grito É que o couro bonito, sai do chão, joga pra cima Uma das mulheres gostosas, vou chegando menino, vou botar o som no paredão O diferenciadão chegou É só nós de novo Alô minha galera, boda mecânica, surumi Alô Marcão, alô Eliette Vá que saudação aí Não sou de ninguém, sou do mundo Você é danado, maluquinho, vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Você é danado, maluquinho, vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de margada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de margada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Esse é o nome de Itabruxô Alô, eu sou Soror de novo Não sou de ninguém, sou do mundo Você é danado, maluquinho, vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Você é danado, maluquinho, vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de margada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de margada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Forte abraço a minha galera boa Do meu fã clube Paredão ligado Soror de novo Uh! Quem é, quem é, quem é, quem é Soror de novo Chama, chama, chama meu vaqueiro Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com apendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto pela estrada de barro Acordar de manhã, escutar o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais um jajel Já coloquei a bota entre patuma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Chama assim, ô! É dois pra lá e dois pra cá Ê! Ê! Soror de novo Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutar o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais um jajel Já coloquei a bota entre patuma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Chama assim, ô! Atenção, menino! Ô, ô, ô! Paga com isso! Ô, ô, ô! Ai, ai, salvação! Alô, mulherada! Opa, sim, tem beijar na minha boca Me chamar de beijinho Lembrar do passado Quero não, só quero a felicidade Pro meu coração Ô, 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 ô! Neigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, cê me apaixona Ô, 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 ô! Quero ver vocês, vai! Quase impossível, sei que não vai dar Vão viver com a mulherada, cê me apaixona Vai, vai, vai! É o som dos teclados Só uma baqueteu Você foi embora, me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Pedi pra ficar, você disse que não Tá batendo forte no meu coração Você foi embora, me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Pedi pra ficar, você disse que não Tá batendo forte no meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Tô bem, obrigado Tu vai embora Não preciso lembrar de você E hoje em diante É assim que vou viver Alô, mulherada Tô paciente Dei beijar na minha boca Me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero não superar Felicidade pro meu coração Ô, 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 ô! Neigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, cê me apaixona Vai, 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 vai Rapaz, que pegada segura, viu? E a pegada é essa, viu? Segura assim, vai É só no batidão, viu? Você foi embora, me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Pedi pra ficar, você disse que não Tá batendo forte no meu coração Você foi embora, me deixou assim Doido, apaixonado, sem pena de mim Pedi pra ficar, você disse que não Tá batendo forte no meu coração Agora que eu te esqueci, você quer voltar Tô bem, obrigado Vai embora Não preciso lembrar de você E hoje em diante É assim que vou viver Alô, mulherada Tô passivo e beijar na minha boca Me chamar de benzinho Lembrar do passado Quero não superar Felicidade pro meu coração Ô, 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 ô Neigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada Sem minha paixão Quero ouvir, vai Meio da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada Sem minha paixão Assim vai, vai, vai Atila Estúdios Boninal Bahia Gravando tudo ao vivo, viu? É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor É o forró É o som dos teclados É o som dos teclados Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Quando estou longe de você Você é meu sol Você é meu mar Por isso eu lhe peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor É amor Pense em você Na escola, na rua No clube ou na disco Quando vou dançar Vem te abraçar Vem te beijar Por isso eu lhe peço É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Oh 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 Não, não vá, se você for, eu vou chorar Por isso eu te peço, baby, não vá, se você for, eu vou chorar Se você for, eu vou chorar e vou ficar na solidão Pois é você que me entende, por isso eu lhe peço É amor, baby, não vá, não vá, por favor É amor, baby, não vá, não vá, por favor É amor Oh 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 Sora de novo, os corações apaixonados Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado e não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Joga pra cima, show Uh, os corações apaixonados Vamos dançar Sora de novo Fala menino Ah papai Perdi você sem saber porquê Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Tá complicado Oh baby love you Como eu te amo Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Joga pra cima, show Oh baby love you Alô minha galera Boa de sampa E a galera do norte e nordeste Sora de novo Sora de novo Chama-se Sora, se vai dar batom Mas tá na boca da galera E pai Vamos dançar, bora Vai, vai, vai E não adianta o pedir pra não se apaixonar A culpa não é bem, é culpa do meu coração E da minha parte rolou o sentimento Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu conversa, eu vincei Eu vincei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tirou o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem alguma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tirou o juízo Oh, 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 oh Só sei da pesada Pra beber Vai Oh, todo mundo assando Agarradinho E não adiantou vir pra não se apaixonar A culpa não é bem, é culpa do meu coração E da minha parte rolou o sentimento Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou mentir pra tu conversa, eu vinciei Eu vinciei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tirou o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem alguma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tirou o juízo Oh, 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 oh Boraçãozinho, ó Oh, 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 oh Boração da Silva Oh, 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 oh Boração da Silva Tá apaixonado, legal Fica com isso Oh, 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 oh Show O doutor chegou Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Vai, vai Tô conhecido como doutor Filho de papai Meu Deus Vai, vai Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Onde eu chego é só o assédio No outro dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só que a sobe do meu lado Sou vaqueiro ou arromado Eu chego tem amor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Tô conhecido como filho de papai Foi o meu pai que me fez assim Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Onde eu chego é só o assédio No outro dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só que a sobe do meu lado Sou vaqueiro ou arromado Eu chego tem amor Alô pra mim Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papai Teus olhos brilham Quando te ver Meus lábios tremem Me desejam As pernas bambiam Quando sentem o seu calor O meu coração Só fala de amor Será que só eu que tô apaixonado? Será que você Não sente nada por mim? O meu coração Só fala de você Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando de amor É amor É amor É amor É amor É amor É amor Meus pernas bambiam Quando sente o seu calor É amor O meu coração É amor É amor É amor É amor É amor O meu corpo te procura, transpirando de amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É o que vem Ah, é amor Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Olha que pega o gelinho e faz cara de estafadinha Venha, venha Pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Pega o gelinho no saco e desce com gelo na boca Depois que bebe todas ela fica louca, louca Pega o gelinho no saco e desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Bota na boquinha, vai Desce até o chão Olha que pega o gelinho e faz cara de estafadinha Faz cara de estafadinha, vai Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha, vai Agora desce Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Isso é o som dos teclavos, hein Atila Estúdio, Boninal Bahia Se mora bem É a mais top da balada, rainha da Arabi De vice de nhoco, que está tomando uísque Depois que bebe todas ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Depois que bebe todas ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Bota na boquinha, vai Desce até o chão Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Faz cara de safadinha, vai Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha, vai Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Tá legal, tá legal, vamos embora Venha, venha Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca, com gelinho na boca Ela tá louca, louca, louca Se a swingue da Bezana sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Falar que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos, sempre pergunta de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba Falar que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos, sempre pergunta de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor não tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartaz Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, show! É pra dançar, beber, se apaixonar Toca o sorosão, aê! Para o Atom Silva! Ele só chega na balada com o malote na mão Chegou o sorosão, chegou o sorosão Mas minha mesa tá lotada de uísque e mulherão Chegou o sorosão, chegou o sorosão Vai, vai! A galera vai dançar Levanta a tampa e toca o sorosão, aê! Vai! Quando ele chega na balada com o malote na mão Ele é conhecido, garçom em segurança Sabe que é percebido, de carro ele tá bem Só usa o que é bom No braço um Rolex, no pé do tênis do bom Quando ele chega na balada Ele é conhecido, garçom em segurança Sabe que é percebido, de carro ele tá bem Só usa o que é bom No braço um Rolex, no pé do tênis do bom Ele só chega na balada com o malote na mão Chegou o sorosão, chegou o sorosão Mas minha mesa tá lotada de uísque e mulherão Chegou o sorosão, chega o sorosão Quando ele chega na balada com o malote na mão Chegou o sorosão, chegou o sorosão Mas minha mesa tá lotada de uísque e mulherão Chegou o sorosão, chegou o sorosão Vai! Oh, oh! Vamos dançar! Quando ele chega na balada Ele é conhecido, garçom em segurança Sabe que é percebido, de carro ele tá bem Só usa o que é bom No braço um Rolex, no pé do tênis do bom Quando ele chega na balada Ele é conhecido, garçom em segurança Sabe que é percebido, de carro ele tá bem Só usa o que é bom No braço um Rolex, no pé do tênis do bom Chega pra cá, chega bebê O garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá Sorosão vai pagar Chega pra cá, chega bebê O garçom vai abastecer Quem quer beber, chega pra cá Sorosão vai pagar Quando ele chega na balada com o malote na mão Chega sorosão, chegou sorosão A minha mesa tá lotada de uísque e mulherão Chega sorosão, chegou sorosão Quando ele chega na balada com o malote na mão Chega sorosão, chegou sorosão A minha mesa tá lotada de uísque e mulherão Chega sorosão, chegou sorosão Vai, vai, uou Vamos dançar, mulher Dançando aí, menino Estourou, papai Quem é? Quem é? Sorosão de novo Dançando assim Anda de carro, tem casa de praia Minhaja de avião, toma vinho pra gata Tá, não sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou foda Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sutaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto, raiz Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Eu troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Cala assim E a galera dançando, dançando, dançando Fora de novo Anda de carro, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Não sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturto, sutaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Faro no interior, sou matuto raiz Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Chama, chama, é, é A galera dança, a galera dança, papai Arre, 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 uma caixa de cerveja pra mim beber Arre, 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 eu tô apaixonado por você, neguinha Alô, garçom, pode descer, velho É o som dos pecados, só uma verdadeira Todo mundo vê, todo mundo sabe, que eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê, por isso eu vou mandar descer Arre, 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 uma caixa de cerveja pra mim beber Arre, 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 eu tô apaixonado por você, neguinha Todo mundo vê, todo mundo sabe, que eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê, por isso eu vou mandar descer Todo mundo vê, todo mundo sabe, que eu sou louco por você É fim de semana, dia de bebê, por isso eu vou mandar descer Arre, 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 uma caixa de cerveja pra mim beber Arre, 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 arre Arrê, 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 uma caixa de cerveja pra mim beber Arrê, 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 eu tô apaixonado por você Arrê, arrê, vai, arrê, arrê, uma caixa de cerveja pra mim beber Arrê, 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 eu tô apaixonado por você neguinha É no poragodó, é no poragodó A moçada se assanha até o chão, levanta a pó É no poragodó, é no poragodó A galera tá dançando até o chão, levanta a pó É no poragodó, é no poragodó A moçada se assanha até o chão É no poragodó, é no poragodó A galera tá dançando até o chão, levanta a pó Ei gatinha, quero dançar com você Vou sair se esfregar até o dia amanhecer Ei gatinha, quero dançar com você Vou sair se esfregar até o dia amanhecer A casa tá lotada e tá cheio de gatinha Gatinha assanhada vai logo perdendo a linha Eu pego a piriguete e chamo ela pra beber Boto pra moer até o dia amanhecer Pega a piriguete e chamo ela pra beber Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer até o dia amanhecer Presente com a gente nesse show maravilhoso Meus amigos Robertinho, Morango, Batatinha e JN Aquilo abraço, bota, salve, vou É no poragodó, é no poragodó A moçada se assanha até o chão, levanta a porta É no poragodó, é no poragodó A galera tá dançando até o chão, levanta a porta É no poragodó, é no poragodó A moçada se assanha até o chão, como é que é? É no poragodó, é no poragodó A galera tá dançando até o chão, levanta a porta Ei gatinha, quero dançar com você Vou sair se esfregar até o dia amanhecer Ei gatinha, quero dançar com você Vou sair se esfregar até o dia amanhecer A casa tá lotada e tá cheio de gatinha Gatinha assanhada vai logo perdendo a linha A casa tá lotada e tá cheio de gatinha Gatinha assanhada vai logo perdendo a linha Eu pego a piriguete, chamo ela pra beber Boto pra moer até o dia amanhecer Pega a piriguete, chamo ela pra beber Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer É na pisada, venha Só no poragodó, viu? Vamos se mora na pisada Boto pra moer, como é que é? Boto pra moer, boto pra moer até o dia amanhecer É na pisada, venha Boto pra moer, boto pra moer Soror de novo Soror de novo Os corações apaixonados A gente se completa como dominó E vai se amando Seu jogo sem nenhuma regra é bem melhor Eu tô gostando Ganhando mais intimidades Aos poucos ficando à vontade Vivendo finalmente um sonho a dois Amor igual de cinema Me vejo lá naquela cena Nós dois dançando ali no meio do salão Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta E na cabeça rola o filme Aquele beijo vem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Me ganhou Meu coração é seu sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo Azar no jogo e sorte Do amor Soror de novo Soror de novo Enquanto a gente vai girando Seu olhar me desconcerta E na cabeça rola o filme E na cabeça rola o filme Aquele beijo vem na hora certa Seu nome é felicidade Seu beijo é raridade Seu jeito apaixonante Me ganhou Meu coração é seu sempre E o teu é meu daqui pra frente Azar no jogo e sorte Do amor Oh, 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 oh Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor e não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu nunca te dei vida de princesa e minha beleza não é de um galão Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Vamos dançar! Menina linda, você tem moral no meu coração Porque você só quer o meu amor e não liga pra minha condição Menina linda, eu não te dei castelo e nem carrão Eu nunca te dei vida de princesa e minha beleza não é de um galão Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Recurreco Tá na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Aqui no terceiro negócio eu vim dizer não Acertou de novo, é soror de novo Ei galera! Pode dançar o matidão, viu? É o som dos teclados Só na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco Só na cara que você gosta do meu Cucu, Vucu, Recurreco E me deixou na solidão E eu fico aqui, sozinho, a te esperar Eu quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou Porque eu sou teu grande amor, ou não? Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não? Baby, esqueça e venha para mim Porque eu sou teu grande amor, ou não? Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não? Meu amor, porque você foi embora E me deixou na solidão E eu fico aqui, sozinho, a te esperar Eu quero te amar, seja onde for E quando a noite cai, você nunca sai Quero te sentir, quero te amar Fico na solidão, esperando o seu amor Quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou Porque eu sou teu grande amor, ou não? Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não? Vai! Todo mundo tá dançando, viu? Segura a matatinha, meu droga Essa arrebenta, viu? Chama! E se alça dos teclamos ao vivo Obrigado gente pela presença Assim, ó Dança, dança, dança Amigo, assim, ó Cê tem razão, tá certo mesmo A porta de você é um chuto no peito De portas abertas pro meu coração Os presos só combina com cachaça e limão E é isso que eu ando fazendo É isso que eu ando bebendo A minha vida A minha vida não tem novidade O mesmo copo, a mesma saudade Tomiga assim, ó Tomiga assim, vai! Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente, é minha felicidade Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente De portas abertas pro meu coração E os presos só combina com cachaça e limão Cê tem razão Cê tem razão, tá certo mesmo A porta de você é um chuto no peito De portas abertas pro meu coração Os presos só combina com cachaça e limão E é isso que eu ando fazendo É isso que eu ando bebendo A minha vida não tem novidade O mesmo copo, a mesma saudade Tomiga assim, vai! Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente, é minha felicidade Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente, é minha felicidade Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente, é minha felicidade Um dia cê te vê é pura saudade Você tá no presente, é minha felicidade Chama, chama, chama Ê, forró! Hoje eu tô pior do que eu falo Tô bebendo muito mais, muito mais Vai! Alô, seu Zé! Vamos pro Sorosão aí! Vai! Vamos curtir! Vai! Bora, bora, bora! Eu te prometo que hoje eu não vou beber E essa noite só vai dar eu e você Um jantazinho, cineminha na Netflix Porque pra mim você é a única que existe Essa história eu conto pra ela todo santo dia Mas quando ela vai dormir Eu entro na barra, limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Eu te prometo que hoje eu não vou beber E essa noite só vai dar eu e você Um jantazinho, cineminha na Netflix Porque pra mim você é a única que existe Essa história eu conto pra ela todo santo dia Mas quando ela vai dormir Eu entro na barra, limão, sal e pinga Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pingamento, som Do meu pendrive mais de quinhentos modão Vamos dançar, vamos dançar Eu prometo pra você mulher Eu vou beber de novo Pisa meu papai, vai Aqui não tem esse negócio de ouvir dizer não Galera, dança, vai, vai Ô papai, essa é a cara do Renan Mouros, hein Bota a volta que o piseiro é no meio do sol quente, menino Olha se tem vida melhor, esconde isso Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais no meu interior O povo aqui é doido com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura, pois meu povo Não deve nada, ninguém cesta no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais cesta no interior É diferente, bota a volta que o piseiro é no meio do sol quente Cesta no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais cesta no interior É diferente, bota a volta que o piseiro é no meio do sol quente Olha se tem vida melhor, esconde isso Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais no meu interior O povo aqui é doido com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura, pois meu povo não deve nada Ninguém gosta no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo em um povo querendo mais Cesta no interior, é diferente Bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Cesta no interior, é bom demais A noite acaba o sol batendo em um povo querendo mais Cesta no interior, é diferente Bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Oh papai, chama assim Forte abraço minha galera da Bahia, Minas Gerais Curtindo sua razão, aê Alô São Paulo Vamos falar de amor assim agora, venha Onde andará? Meu amor, onde andará? Por favor, diz onde estás? Que o quê? Que o quê? Que eu tô a fim de lhe encontrar Vai! Meu amor Comigo assim vai Você partir Sem ao menos despedir E eu fiquei sozinho aqui Sofrido nessa solidão Assim ó Meu amor Meu amor Eu te amo E quero você só pra mim Você não vai se entregar Pra outra alguém sem me falar Por quê? Porque amo você Amo, só você vem Amo, só você vem Amo, só você vem Amo, só você Amo, só você vem Amo, só você vem Amo, só você vem Eu te amo, e quero você só pra mim Você não vai se entregar, pra outra alguém sem me falar Porque amo você, amo só você vem Amo só você vem Amo só você, não vai Feliz eu aqui na sintonia Dançando agarradinho, vamos simbora, vai Amo só você, não vai Amo só você, não vai Como é que ela vai, como é que ela vai Amo só você, não vai Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e faceiro no meio Na multidão Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e faceiro no meio Chama Com seu corpo no meu coladinho Eu quero chamar Uh, uh Din 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 din, Acha! Seu, si, 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 si. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Ela mora no Tamoré, e eu moro na vilinha Tudo final de semana, com ela vem com as amigas Ela mora no Tamoré, e eu moro na vilinha Tudo final de semana, com ela vem com as amigas Pra curtir o paredão, bater o bobo no chão No som do meu Fusquinha, pra curtir o paredão Bater o bobo no chão, no som do meu Fusquinha Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, 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 ou pode entrar Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, 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 ou pode entrar Um bebê, um bebê É bebê no farote, com a galera da vilinha Bebê, um bebê É bebê no farote, dançando pesadinha Bebê, um bebê É bebê no farote, com a galera da vilinha Bebê, um bebê É bebê no farote, dançando pesadinha Se ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Tudo final de semana Ou ela vem com as amigas Se ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana E ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu Fusquinha Pra curtir o pancadão Bater o bobo no chão No som do meu Fusquinha Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, 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 ou pode entrar Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, 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 ou pode entrar Ô, bebê, ô, bebê É bebê no farote, com a galera da vilinha Bebê, ô, bebê É bebê no farote, dançando pesadinha Bebê, ô, bebê É bebê no farote, com a galera da vilinha Bebê, ô, bebê É bebê no farote, dançando pesadinha Cê bom demais, papai Um Bebe, 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 um Bebe E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir o sorozão Vou te levar novinha pra curtir o sorozão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão E que você tá querendo sentir o meu pancadão Meu pancadão E todo final de semana eu encontro a trevozada Curti duplex CD, tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gimidor E vem aqui pro sorozão Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gimidor E vem aqui pro sorozão Vai, vai, uu Uu, uu É pra galera dançar, é pra galera curtir Soror de novo Vai, vai, uu Soror da Silva E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir o sorozão Vou te levar novinha pra curtir o sorozão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão E que você tá querendo sentir o meu pancadão Meu pancadão E todo final de semana eu encontro a trevozada Curti duplex CD, tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor E vem aqui no meu carrão Agora faz o gimidor E vem aqui com o sorozão Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gimidor E vem aqui pro sorozão Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gimidor E vem aqui pro sorozão Seu chucado vem fazer amor, vai, entra aqui no meu carrão Agora faz um gimidão, e vem aqui pro Sorosão Vai, vai, uou, a mulherada descendo com o copo na mão Vamos curtir o Sorosão, uou, Sorosão, vai, vai, uou É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, na pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro, ela só gosta de vaqueiro, fazendeiro Oferecimento lojas dos indês, alô Gilzinho, alô Marcão Segura o meu vaqueiro, é, eu sou um dos pecados Fica o chatinho, fica o ladinho, pedinho na boquinha Descendo até o chão, aqui menina safadinha Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu a pade com som pra alisar o canudinho Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu a pade com som pra alisar o canudinho Essa menina só gosta de vaqueiro, fazendeiro Vaqueiro com dinheiro, vaqueiro porroseiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta de vaqueiro, fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta de vaqueiro, fazendeiro Pediu chatinho, picoladinho, dedinho na boquinha Descendo até o chão aqui, menina safadinha Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu água de coco só pra alisar o canudinho Tomando cerveja e lambendo a latinha Pediu água de coco só pra alisar o canudinho Essa menina só gosta de vaqueiro, fazendeiro Vaqueiro do dinheiro, vaqueiro do rozeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela só gosta de vaqueiro, fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada Ela só gosta de vaqueiro pro rozeiro E só são os paredões que nós nos pegamos ao vivo Segura meu vaqueiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro É na pegada do vaqueiro, pegada do vaqueiro Ela se liga na pegada do vaqueiro, é na pegada do vaqueiro Pegada do vaqueiro O que ela gosta é de vaqueiro, fazendeiro Lá em promoções e aventos Vumora, vumora É 100% ao vivo, hein Segura meu vaqueiro Eu tô enrabichado por essa gatinha, hein É o som dos peclados Eu tô enrabichado, irado por essa mulher Ela é a mulher que mora no meu coração Doida pra chamá-la de paixão É meu carinho, meu neguinha, meu xodó Doida pra me levar no forró Xamega e não pole no fole do sanfoneiro Ela balança, xamega, sacode, pula do jeito que pode Quando o Elcio mete o dedo Vai me puxando, revocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Reficiçoado, machucado, peneirado Dançando a coxada, gastando a sola do pé Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, assim ó Ai ui ui, como é que é, vai? Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Alô, vando porroseio, empresário, Rio de Janeiro Aquilo abraço o coração, hein Eu tô enrabichado, irado por essa mulher Ela é a mulher que mora no meu coração Doido, doido, doida pra chamá-la de paixão É meu carinho, minha neguinha, meu Só dó, doida pra mim, leva no forró Xamega e não pole no pole do sanfoneiro Ela balança, xamega, sacode, pula do jeito que pode Quando o Elcio mete o dedo Vai me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Existuado, machucado, peneirado Dançando acolhado, gastando na sola do pé Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, assim ó Ai ui ui, como é que é, vai? Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Que Elcio tá doido, tô afim, assim ó Ai ui ui, como é que é, vai? Olha aqui, Elcio tá doido, tô afim, amor Eu fui, ai ui ui, ai ui ui Forte abraço, minha galera do Espírito Santo Maranhão, Pará, Minas Gerais Tô chegando A gente, hoje a não tá mais juntos Acabou, acabou de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama E quando bebo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Só pra galera beber, secar os copos O limpa abaixo é gol, papai Oh, soror de nuvens Simbora, simbora, dar o show A minha galera, bom do meu Ceará Toca o sorozão, aê A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama E quando bebo dá vontade Alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei Mas quero fazer amor Conta aquela decidinha, por favor Conta aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Conta aquela subidinha, por favor Conta aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Como é que eu vou esquecer, bebê? Daquela subidinha, daquela decidinha Meu Deus, é tanta coisa Chama-se, ô, para a chachanga Da vida mídia Seu negócio da pisadinha Fazendo diferente Essa toca no paredão do Andrézão Vai, agora estoura Vai, vai Andrézão André 220 Andressa Vai, vai Ela balança o peito, tá com o bumbu no chão Ela balança o peito, tá com o bumbu no chão Toca DJ, o paredão do Tão Toca DJ, o paredão do Tão Esse é o paredão do Tão O paredão do Altão Paga pra cima Vamos dançar Alô meu patrão Sassá Ô Silma Galera do norte de Minas Aê Vamos dançar Ela vem da zarabia Pra curtir o pacadão Quando o DJ toca Ela bate o vovô no chão Ela vem da zarabia Pra curtir o pacadão Quando o DJ toca Ela bate o vovô no chão Ela tá muito louca Pertindo o paredão Toca DJ, o paredão do Tão Ela tá muito louca, metida o paredão Toca DJ, o paredão do tão Vai, vai, uh Esse paredão do tão é o mais famoso que tem Toca no paredão do tão, vai Alô, magnata, toca só nozão, aí, vai Você mesmo, uh, vai Ela balança o peito, tá com o bubom no chão Ela balança o peito, tá com o bubom no chão Toca DJ, o paredão do tão Toca DJ, o paredão do tão Olha a cobra, olha a cobra Meu Deus Falou em cobra, as mulher pula Alô, dança E o paredão tocando Ela vem das araibas, atacou, tirou o pacadão Quando o DJ toca, ela bate o bubom no chão Ela vem das araibas pra curtir o pacadão Quando o DJ toca, ela bate o bubom no chão Ela tá muito louca, metida o paredão Toca DJ, o paredão do tão Ela tá muito louca, metida o paredão Toca DJ, o paredão do tão Vai, vai É tocando a flauta do tão Meu Deus É tanta coisa Vai Oi Forte abraço, minha galera tocantins Minha galera do Ceará Ela balança o peito, tá com o bubom no chão Ela balança o peito, tá com o bubom no chão Toca chachaga, o paredão do tão Toca DJ, o paredão do tão Vai, vai Essa aqui toca no paredão do meu patrão Davi da Mídia E a galera de Quiteranópolis Vai, graça Oi Essa é minha galera boa do Ceará Vamos dançar Oi Eu sou um dos teclados Sou uma matidão Te procuro tanto, mas você não vê Meu bem, brigas pra quê? Tina Eu amo você O seu rosto é lindo, a sua boca é bela Eu vou fazer essa canção pra ela Tina Eu amo você, ô Tina Eu amo você, ô Tina Eu vou enlouquecer Como é que é? Chamo, 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 mas você não vê Chamo, 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 mas você não vê Tina Eu amo você Olha a pensada assim Vai, vai, vai César Nascimento em Goiânia, meu amigo Aquele abraço de coração, viu? Vamos embora Vamos embora Eu te procuro tanto, mas você não vê Meu bem, brigas pra quê? Tina Eu amo você O seu rosto é lindo, a sua boca é bela Eu vou fazer essa canção pra ela Tina Eu amo você, ô Tina Eu vou enlouquecer, ô Tina Eu vou enlouquecer Assim, ó Chamo, 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 mas você não vê Chamo, 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 mas você não vê Tina Eu amo você Só no batidão Todo mundo dançando Como é que é? Vai, vai, vai Agora comigo assim, vé Chamo, 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 mas você não vê Chamo, 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 mas você não vê Tina Eu amo você Vai Chamo, 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 mas você não vê Chamo, 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 mas você não vê Tina Eu vou enlouquecer Que galera linda, linda, viu? Elizeu, Aquino, da época dos sonhos e eventos Aquilo abraço, vem Elson dos teclados ao vivo Elson dos teclados E toque, 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 toque Toca o CD do Elson Que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elson Que é pra galera balançar E toque, 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 toque Vem Que é pra galera balançar E toque, 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 toque Como é que vai? Toca o CD do Elson Que é pra galera balançar O negócio é sofrência O que eu quero é amar Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar O negócio é sofrência, é o que eu quero é amar Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E é no meio do salão que a galera gosta Dança forró, enrosca, enrosca E é no meio do salão que a galera quer Dançar a garra de um na ponta do pé E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, vai! Como é que é assim, ó? E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar Quem tá presente também nesse show maravilhoso Meu grande amigo Juninho de Souza Grande compositor em São Paulo E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Como é que vai? Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar O negócio é sofrência, o que eu quero é amar Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar O negócio é sofrência, o que eu quero é amar Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E é no meio do salão que a galera gosta Dança forró, enrosca, enrosca E é no meio do salão que a galera quer Dançar a garra de um na ponta do pé E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toca o CD do Elso, vai! Como é que é assim, ó? E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E quem tá dançando agarradinho, meu amigo Adalto Vaz, aquele abraço, viu? E presente também, meu amigo Roberto Vaz, hein? O Baladinha da Bahia Toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, vai! Como é que é assim, ó? E toque, 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 toque Toque o CD do Elcio, que é pra galera balançar Só nós de novo, só nós de novo Não é batom, mas tá na boca da galera, hein? Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te vergar Tudo que eu passei contigo Não pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirar o seu cavaleinho da chuva Eu não vou fazer mal a quem só me fez bem Não traiu ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te vergar Tudo que eu passei contigo Não pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirar o seu cavaleinho da chuva Eu não vou fazer mal a quem só me fez bem Não traiu ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Foi ela que segurou minha mão quando você soltou Não encontro mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Pra dar sua agarrar de um doze pra lá Vai, vai, vai Essa é a música que a galera gosta Toca no faredão Bora abrir o CD Vai Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando copo Vai Pode abraçar minha galera de São Paulo A minha galera de Osasco Alô Luiz do Paredão Vai É tampa levantada Mulher dançando piseiro E eu venho aqui No meio do dia mantelo Olha aqui É tampa levantada Mulher dançando piseiro E eu venho aqui No meio do dia mantelo Picanha tá no ponto Cê veja bem gelada É não saber de nada Hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto Cê veja bem gelada É não saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando copo, vai Hoje eu tô de folga E só virando copo, vai E a tampa levantada, tocando ele, vai É tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Olha que é tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada É não saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada É não saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando copo, vai Uh, uh A sacada do quintal, tá na loja de todo lugar Tocando o sorozão, vai Uh, olha o churrasco, menino, vai Senta aqui, gatinha, na minha motinha Que eu quero ver, quero ver sua calcinha Senta aqui, gatinha, senta-se em calcinha Que eu quero ver, quero ver Uh, uh Ela é bonitinha, narizinho empinadinho Sainha bem curtinha, bubuzinho empinadinho Ela é danadinha, senta na minha motinha O nome dela é Viviane Safadinha Ela gosta de luxar, gosta de farrear Ela pega sua lancha e vai dar um rolê no mar Ela gosta de luxar, gosta de farrear Ela pega sua lancha e vai dar um rolê no mar A novinha poderosa é a filha do patrão É linda e gostosa e só gosta da ostentação A novinha poderosa é a filha do patrão É linda e gostosa e só gosta da ostentação Senta aqui, gatinha, na minha motinha Que eu quero ver, quero ver sua calcinha Senta aqui, gatinha, senta-se em calcinha Que eu quero ver, quero ver sua Vai, senta aqui, gatinha, na minha motinha Que eu quero ver, vai Olha aqui, senta aqui, gatinha Senta sem calcinha Que eu quero ver, quero ver Vamos se mora, vai Ela é bonitinha, narizinho empinadinho Sainha bem curtinha, bobozinho empinadinho Ela é danadinha, senta na minha motinha O nome dela é Viviane Safadinha Ela gosta de luxar, gosta de parria Ela pega a sua lancha e vai dar um rolê no mar Ela gosta de luxar, gosta de parria Ela pega a sua lancha e vai dar um rolê no mar A novinha poderosa é a filha do patrão É linda e gostosa e só gosta da ostentação A novinha é poderosa, é a filha do patrão É linda e gostosa, só gostar da ostentação Senta aqui gatinha, na minha botinha Que eu quero ver, quero ver sua calcinha Senta aqui gatinha, e senta sem calcinha Que eu quero ver, quero ver sua, vai Senta aqui gatinha, na minha botinha Que eu quero ver, vai Olha aqui, senta aqui gatinha, senta sem calcinha Que eu quero ver, quero ver, vamos embora, vai Senta aqui gatinha, na minha botinha Que eu quero ver, quero ver sua calcinha Senta aqui gatinha, e senta sem calcinha Que eu quero ver, quero ver sua, vai Que coisa linda viu, eu já tô ouvindo é tudo viu Vamos embora, é sofrência hein É sofrência no forró Alô, Adriano Guimarães, meu parceiro Curubi Tocantins Simora senhor Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você Desejo tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter É bem gosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Porque faz isso comigo Ela passa, provoca Me tira do céu Você não sabe o quanto eu te quero Oh, Tamiela Porque você me trata assim Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Tamiela Por que você me trata assim Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Olha os verdes tão lindos E eu correndo atrás de ti E eu querendo ter você Desejo tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter É bem gosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Porque faz isso comigo Ela passa, provoca Me tira do céu Você não sabe o quanto eu te quero Oh, Tamiela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Tamiela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Pachão O céu sum dos teclados ao vivo, hein? Se bora então É o sum dos teclados É dois pra lá, dois pra cá, sim, vai Rebola, rebola, vai Chama assim, chama assim Saró de novo Dois pra lá, dois pra cá A gente conversa sem usar palavras Só tem no olhar E quando eu prendo teu cabelo em minha mão Aí é roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado Entra debaixo dos cabelos dela Vai, vai, dançando, dançando A gente conversa sem usar palavras Só tem no olhar E quando eu prendo teu cabelo em minha mão Aí é roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado É um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado Um, dois pra lá, um, dois pra cá Quem é? Saran de novo Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Um, dois pra aqui no meu cavalo E vamos embora Mas eu Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Um, dois pra aqui no meu cavalo E vamos embora Mas eu Tô na Silva né batom Vai estar na boca da galera Vai galera dançar, vai Tô na Silva Porra, só pra essa pra dançar Agarradinho tem que ser no escurinho Cheirando o pescoço dela A noite toda dançando e comendo batom Puxa o foneiro, safoneiro, borrão A noite toda dançando e comendo batom Puxa o foneiro, safoneiro, borrão Eu vou pra vaquejada Pego no rabo no boi Põe derrubo na faixa E mulher derrubo na cama Vou pra vaquejada Pego no rabo no boi Põe derrubo na faixa E mulher derrubo na cama Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo E vamos embora Mas eu Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo E vamos embora Mas eu Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo E vamos embora, mas eu, vaqueiro sou eu E o vaqueiro sou eu, que tá aqui no meu cavalo E vamos embora, mas eu Porra, só presta assim, é pra dançar agarradinho Vai, uh, e não tem esse negócio de ouvir dizer não Vai, uh, só na hora se eu vá Porra, só presta pra dançar agarradinho Tem que ser no escurinho, cheirando o pescoço dela A noite toda dançando e comendo batom Puxa o foneiro, sofoneiro, borrão A noite toda dançando e comendo batom Puxa o foneiro, sofoneiro, borrão Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi O boi derruba na faixa, embolha, derruba na cama Vou pra vaquejada, pego no rabo do boi O boi derruba na faixa, embolha, derruba na cama Eu vaqueiro sou eu, eu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo e vamos embora, mas eu Eu vaqueiro sou eu, eu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo e vamos embora, mas eu Eu vaqueiro sou eu, eu vaqueiro sou eu Tá aqui no meu cavalo e vamos embora, mas eu Meu vaqueiro sou eu, meu vaqueiro sou eu, que tá aqui no meu cavalo e vamo embora, mas eu... Vem pra dançar a garradinha, pisa meu papai, vai, oi, bora de novo, pisa, porro, vai, uu! Eu tô na sofrência, amor, eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração, vai, vai, é o Santos Teclados. Um abraço, meu brother, Felipe Santos, grande compositor em São Paulo. Sozinho em casa, um sono que não vem, já é madrugada, eu penso em meu bem, que agora está longe, eu estou sem ela. Eu tento fugir dessa paixão, que quer acabar com o meu coração, eu sinto falta dos carinhos dela. É só sofrência, é de noite, solidão machuca, me pega de açoite, estou fora de mim. Você que tá sentindo essa mesma dor, deixe de orgulho, te peço por favor, volta pra mim. Eu tô na sofrência, amor, eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Sozinho em casa, um sono que não vem, já é madrugada, eu penso em meu bem. E agora está longe, eu estou sem ela. Eu tento fugir dessa paixão, que quer acabar com o meu coração, eu sinto falta dos carinhos dela. É só sofrência, é só sofrência, é de noite, solidão machuca, me pega de açoite, estou fora de mim. Você que tá sentindo essa mesma dor, deixe de orgulho, te peço por favor, volta pra mim. Eu tô na sofrência, amor, eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Eu tô na sofrência, amor, eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Eu tô na sofrência, amor, eu tô na sofrência, amor, não machuca, não, esse meu pobre coração. Vai, vai! Vamos dançar forró, meu parceiro Juninho de Souza. Grande compositor, hein? Simbora, vai! Vomigo assim, vem! Parado, hein? Parado, hein? A nossa cama está do jeito que você deixou E eu ainda te espero pra deitar A cortina aperta e a janela não fechou Pois o sol está te esperando pra brilhar Então pare, pense um pouco mais em nós Reflita e diga o que vai ser Então volta, pense do que vai ser de nós E você sabe que eu sou louco por você Pense dos momentos das nossas loucuras As altas madrugadas, momentos de amor A gente namorando na beira da praia E a lua curiosa que nos vigiou Parado, hein? Parado, hein? Que coisa linda, vai Como é que é, gatinha? Vai, dança assim, ó E quem tá marcando presença aqui no estúdio Leandro Souza, gravações, nossos parceiros Adalto dos Teclados e Roberto Vaz O Baladinha da Bahia Comigo assim, ó E, 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 aê Como é que é, como é que é, barabo E, 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 aê A nossa cama está do jeito que você deixou E eu ainda te espero pra deitar A cortina aperta e a janela não fechou Pois o sol ainda te espera pra brilhar Então pare, pense um pouco mais em nós Reflita e diga o que vai ser Então volta, pense do que vai ser de nós E você sabe que eu sou louco por você Vence nos momentos, nas nossas loucuras Nas altas madrugadas, momentos de amor A gente namorando na beira da praia É a lua curiosa que nos vigiou E, 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 aê Como é que é, vai? Barabo, e, 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 aê Isso é o sul dos teclados, gatinha E quem tá marcando presença, meu amigo lindô Faleu se show, aquele abraço de coração Vamos embora, hein? É o sul dos teclados E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão no escurinho É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão no escurinho Aqui não tem sofrência, aqui animação Nós faz é levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui animação Nós faz é levantar a poeira do chão Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 ó senhor Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tá lindo, lindo Tome novinha essa não pode dançar só Venha, venha, vamos embora, vai! E quem tá presente nesse show maravilhoso, meu grande amigo É Lizeu Aquino, da EA Produções e Eventos E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Aqui não tem sofrência, aqui animação Nós faz é levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui animação Nós faz é levantar a poeira do chão Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 ó senhor Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tá lindo, lindo Tome novinha essa não pode dançar só Venha, venha, vamos embora, vai Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha essa não pode dançar só E tome, 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 ó senhor Tome novinha essa lapada de forró E tome, 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 tome Tá lindo, lindo Tome novinha essa não pode dançar só Meu amor Meu amor Tomara que você, meu bem Entre em minha vida assim Sem querer Amor é love you Agora venha comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo, amor, e vem Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Hoje a noite é nosso amor Fiz tudo pra você Detonar O bicho vai pegar Agora venha comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem, amor Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Meu amor Eu não sou um dos teclados Meu amor Hoje a noite é nosso amor Fiz tudo pra você Fiz tudo pra você Detonar O bicho vai pegar Agora venha comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem, amor Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem, amor, comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Meu amor Meu amor Eu sonhei com você e eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda lá Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O seu sorriso atrai Tanta coisa linda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Eu sonhei com você e eu quero me deitar Numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda lá Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O que eu quero dizer O seu sorriso atrai Tanta coisa linda lá Você me dá prazer Você me dá cartaz Tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, ia, 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 ia E Celso nos teclados 100% ao vivo Vem, vambora Ei, porrozão, vamos dançar Um abraço, meu irmão, meu irmão, Léo, WL Estúdios Vamos dançar, porró Eu sou dos teclados Cheia de manias, toda tem cosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou em sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Doutro 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 Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Chama! Se estou em sua casa quero ir pro cinema Você não gosta Com um hotelzinho você fecha a porta Então me ajuda a segurar Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barra quer gostar de você Quero ouvir Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-die-eh Ei, pô, Rosão! Vigioso dos pecados ao que vem WL Estúdio gravando tudo ao vivo Perê, 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 perê Ah, 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 ah Essa novinha gosta também, meu Deus tenta Perê, 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 perê Ah, 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 ah Essa novinha gosta também, meu Deus tenta Tá legal, tá legal, venha, venha, vamos embora Ela gosta da farra, gosta da zoeira Fica doidinha quando chega sexta-feira Gosta de luxar, é tudo do bom Vem mergulhar numa piscina de xandão Ela gosta da farra, gosta da zoeira Fica doidinha quando chega sexta-feira Gosta de luxar, é tudo do bom Vem mergulhar numa piscina de xandão Bola no papai que você passa de ano Agora tô por dentro, sou eu que tô mandando Vinte mil no bolso, pra gente torrar todo E se não der, a gente saca de novo Ela foi ao shopping, só comprou roupa top Usada as luvas, valoriza no decote Comprar no Oscar Feio, comprar no JK Essa novinha gosta também, meu Deus tenta Bire, 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 vai Essa novinha gosta também, meu Deus tenta Bire, 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 segura Essa novinha gosta também, meu Deus tenta Essa novinha gosta mesmo é de ostentar Essa novinha gosta mesmo é de ostentar Vamos embora novinha, a sua felicidade tá no meu bolso Novinha, vamos embora, é o seu dos teclados ao Viverdão Ela gosta da farra, gosta da zoeira Fica doidinha quando chega sexta-feira Gosta de luxar, é tudo do bom Vem mergulhar numa piscina de chandão Ela gosta da farra, gosta da zoeira Fica doidinha quando chega sexta-feira Gosta de luxar, é tudo do bom Vem mergulhar numa piscina de chandão Bola no papai que você passa de ano Agora tô podendo, sou eu que tô mandando Vinte mil no bolso pra gente torrar todo E se não der, a gente saca de novo Ela foi ao shopping, só comprou roupa top Usar das luvas, valoriza no decote Comprar no Oscar Ferre, comprar no JK Essa novinha gosta bem, meu Deus tenta Essa novinha gosta bem, meu Deus tenta Essa novinha gosta bem, meu Deus tenta Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar sobreentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não, sem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá Isso faz bem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim te esquecer Digo vai doer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Assim ó Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar sobreentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não, sem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá Isso faz bem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim te esquecer Digo vai doer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber É o som dos teclados ao vivo Vamos dançar o meu parceiro Robertinho Um abraço meu parceiro Juninho, pirado, trio, caça, níquel Sucesso É o som dos teclados Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções Eterno amor Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Já tinha linda Pra sempre vou te amar Te amar Seu amor vai voltar Pra mim Vem me dar o seu amor Comigo assim vai Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções Eterno amor Eterno amor Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Já tinha linda Pra sempre vou te amar Seu amor vai voltar Pra mim Vem me dar o seu amor Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor Tão bonito, tão bonito Tão bonito, bem mais que as canções Eterno amor Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Nem que passe mil verões Já tinha linda Pra sempre vou te amar Estúdio Leandro Souza Gravações Gravando tudo ao vivo Vem, vem, boração Chorei largado Isso é o som eu falei no escoço Os teclados ao vivo, hein Uh Acho Desde que a conheci, eu jamais te esqueci Em você eu encontrei minha paz Foi o meu primeiro amor, meu coração se entregou Não se apaixonou por outra jamais Oh, menina, te amo demais Te amo, menina, menina Oh, menina, só você me satisfaz Você pode acreditar, eu não vou te esquecer Sem você eu não consigo viver O meu corpo se estremece Quando o teu calor me aquece Eu não posso te perder Oh, menina, te amo demais Te amo, menina, menina Oh, menina, só você me satisfaz Eu sou um dos teclados Desde que a conheci, eu jamais te esqueci Em você eu encontrei minha paz Foi o meu primeiro amor, meu coração se entregou Não se apaixonou por outra jamais Assim, ó Oh, menina, te amo demais Oh, menina, só você me satisfaz Você pode acreditar Você pode acreditar Eu não vou te esquecer Sem você eu não consigo viver O meu corpo se estremecer O meu corpo se estremece Quando o teu calor me aquece Eu não posso te perder Oh, menina, te amo demais Eu te amo, menina, menina Oh, menina, só você me satisfaz Se morar ao vivo Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Deus abençoe todos vocês, viu Hoje, amanhã e sempre O nome dele é São Paredão Vem, amor, comigo, vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem, amor, comigo, vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Chama! Eu não sou um dos teclados Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o voo ardente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Preta amor, você é minha paixão Estrela reluzente no meu mundo de ilusão Sobe, desce, rebolando no chão No soque-toque do meu coração Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, bambolê, bambolê Chega! Obrigado, gente! Deus abençoe a cada um de vocês nesse show maravilhoso Obrigado, obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Eu sou um dos teclados Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar os seus dábios É um desatinho Estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fim de Às vezes me pergunto por quê Oh, não Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em teus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sou frutão Amigos me aconselham Que eu procure outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não admito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em teus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Eu vou cair 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto